A 22ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 1ª Sessão Legislativa. A presidência solicita dos senhores deputados que registrem as suas presenças nos terminais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as condições de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no Estado, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu peço um pouquinho de paciência aos nossos convidados, nós vamos nominá-los daqui a alguns minutos, porque nós vamos fazer um tempo protocolar, leitura de algumas coisas, depois nós iniciamos a nossa audiência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Marcelo José Ferreira, Procurador da República, em substituição da Procuradora da República de Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 10.322. Oficio do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 932. Oficio do senhor Bilac Pinto, Secretário de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1.702. Em meio do senhor Paulo Cristi, solicitando que esta comissão, através de um requerimento, possa externar apoio ao Projeto de Lei Federal 72 de 2012, que tramita no Senado e inclui os profissionais de fisioterapia e terapeutas ocupacionais no Programa de Saúde da Família. Oficio do senhor Jesus Santos de Souza, Vereador de Águas Formosas e Técnico e Enfermais, solicitando apoio e empenho desta comissão às reivindicações dos funcionários do SAMU, que é o CISNORG. Oficio do senhor, das senhores Aluísio Machado Médico e do senhor Marcos Paulo de Braga Almeida, ambos moradores de Sete Lagos, informando que está havendo um aumento significativo de casos de hepatite, cólera e problemas de pele, dentre outros, pela proximidade da estação de tratamento e desgoto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Nós temos todos os requerimentos que foram apresentados na comissão de saúde durante a Assembleia Fiscaliza e eles serão hoje colocados em votação, hoje é o último dia, para que a gente possa, então, dar sequência a esse programa importante que o governo está, que o presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, está promovendo em trazer à Assembleia, em cada comissão, todos os secretários para a discussão. O primeiro requerimento, eu não vou fazer a leitura de todos, senão nós vamos perder muito tempo, mas estão todos os requerimentos aqui, nós vamos distribuir depois cópias aos senhores deputados da comissão, mas eles encontram-se em votação, em bloco. Os deputados que os aprovam, permaneça como se encontra, estão todos aprovados. Nós vamos colocar agora os requerimentos em votação. Requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, ele solicita pedido de providências para o fornecimento de um relatório a respeito da situação dos imunobiológicos para o controle de zoonoses no Estado de Minas Gerais, em especial, a encefalite viral aguda, a raiva, Então, esse requerimento, ele está em votação, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Requerimento também do deputado Celinho do Sintrocel, solicitando pedido de providências para o fornecimento de um relatório a respeito da situação dos imunobiológicos para controle de zoonoses no Estado de Minas Gerais. O mesmo requerimento é cópia, Rosa? A uma é para o secretário de Saúde e a para o Ministério da Saúde. Em votação, os deputados que aprovam, e não deixam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, solicitando que seja realizada a audiência pública para debater a situação do Hospital da Criança, em Belo Horizonte, que é a Associação Beneficiente da Criança, ABC. Antigo, Santa Terezinha, no bairro Barroca, região oeste de Belo Horizonte, com a finalidade de buscar soluções para os graves problemas suportados pela entidade, e ainda debater sobre os desafios atuais dos hospitais filantrópicos que prestam serviço para o SUS. Em votação, os deputados que aprovam, e merecem como se encontra, aprovado. Deputada Rosângela Reis, solicitando que seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade de a população, de a poluição do ar, estar adoecendo a população de Patinga, uma vez que o número de internações por problemas respiratórios no município é quase cinco vezes a média nacional. Preocupante. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, e merecem como se encontra, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde o período de providências para o pagamento dos recursos pendentes do Hospital Reis Oleta Tolentino Neres, no valor de R$ 36 milhões, correspondente ao exercício de 2019. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, e merecem como se encontra, aprovado. Deputado doutor Wilson, nosso digníssimo vice-presidente dessa comissão, aqui presente, registro também a presença, deputado doutor Paulo, também membro titular dessa comissão. Doutor Wilson, solicita que seja encaminhado ao Ministério de Saúde pedido de informações sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério para cumprir as orientações da Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União, que teve por objetivo avaliar a implementação da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, quanto ao acesso a serviços diagnósticos, cujos resultados foram publicados no Acórdão, número 1944, pelo Tribunal de Contas da União de Relatoria do Ministro Augusto Nardes. Uma das medidas propostas pelo TCU nessa auditoria foi para que o Ministério de Saúde analisasse a viabilidade de criação de centros regionais de diagnóstico, de modo a orientar e ou incentivar a Secretaria Municipal e Estaduais em sua implementação. Em votação, requerimento do deputado doutor Wilson, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovaram. deputado Raul Belen, que solicita que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, doutor Cássio Eduardo Amaral, pedido de providência para regularização dos repassos financeiros referentes ao programa Farmácia de Minas. Em votação, os deputados que aprovam, eu não deixo como se encontra, aprovado. Eu passo a palavra à presidência do doutor Wilson para colocar em votação o requerimento de nossa autoria. requerimento nº 4741-2019, requer nos termos regimentais que seja realizado a audiência pública para debater a compra e a distribuição de medicamentos no Estado, conforme solicitação do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, doutor Wilson. E nós estamos recebendo o requerimento do deputado Coronel Sandro, esteve aqui presente, deve voltar no decorrer da reunião. Ele solicita, nós estamos recebendo esse requerimento e vai ser votado na próxima reunião. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para autorizar a liberação de recursos no valor de R$ 34.168.707,25, referente à dívida do Estado com os consórcios intermunicipais de urgência e emergência de Minas Gerais. Bem oportuno o requerimento. Ele está recebido e vai ser votado na próxima reunião. Obrigado. Bom, nós passamos à primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Não imprimiu, não. Da senhora Núbia Roberta Dias, diretora do Sindicato Unos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Núbia, nós convidamos para que faça parte aqui da nossa mesa, Núbia. O senhor Honório de Oliveira, que é prefeito do município de Bicas, presidente do consórcio intermunicipal de saúde para gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro Sudeste. Senhor prefeito, está sendo convidado para poder fazer parte aqui do nosso. Da senhora Sinara Rafaela Campos, que é a senhora prefeita do município de Santa Cruz de Minas, representando Denilson Silva Reis, que é o prefeito municipal de São Tiago, presidente do CISRU, consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência Centro-Sul em Barbacena. A senhora prefeita, por favor, vem fazer parte conosco também. senhor Giovanni Ernesto Constantini, secretário executivo do CISRU, representando Rodrigo Aparecido Lopes, que é o prefeito municipal de Andradas, presidente do consórcio público de saúde do microregião sul de Minas. Fazer parte da mesa aqui. Senhor Dárcio Abud Lemos, gerente administrativo do CISRUG, de Oeste, representando Edson de Souza Vilela, prefeito de Carmo do Cajuru, presidente do consórcio intermunicipal de saúde da região ampliada Oeste, para gerenciamento do serviço de urgência e emergência. Senhor Dárcio. Olha, eu acho que para sentar aqui atrás e sentar aí, eu prefiro que você sente aí, que fica aqui atrás, atrapalhando a assessoria e a assessoria atrapalhando vocês. Então, sintam-se participando da nossa mesa. Ótimo, obrigado. Senhor Nacélio Alves Costa, presidente do Colegiado Secretário Executivo dos Consórcios do Tempo de Saúde de Minas Gerais. Nacélio é um grande companheiro que tem acompanhado a Comissão de Saúde em todas as reuniões e sempre, não só participando, mas contribuindo aí para que a gente possa elevar os nossos debates aqui a um nível bem mais alto. Muito obrigado, Nacélio. Registro a presença da senhora Carina Rocha de Oliveira Taranto, superintendente de redes de atenção à saúde, secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Carina. Monique Fernanda Félix Ferreira, diretora de Políticas e Gestão Hospitalar da Rede de Urgência e Emergência. Seja bem-vinda. Ormezinda Maria Barbosa Salgado, secretária executiva do CISRU, Rede de Urgência, Centro-Sul. Obrigado pela presença. Elayne Guedes, secretária executiva do CISNORG. E Denis Arantes Carvalho, secretária executiva do CISDESTE. Muito bem, Denis. O senhor Nicodemos está presente? Não está, não? O Nicodemos não chegou ainda, não? Ontem eu estive com o secretário, ele falou que ele estaria presente, e é muito importante a presença dele. Está ótimo. O senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, que é secretário de Estado da Fazenda, ele não pôde estar presente, e encaminhou um ofício justificando a sua ausência, embora nós gostaríamos muito que ele estivesse presente, mas ele estará recebendo toda a documentação e toda a história dessa audiência pública. o senhor Rodrigo Ferreira de Barros, promotor de justiça. O senhor Rodrigo está aí? Promotor de justiça, coordenador regional de promotoria de justiça de defesa da saúde da macro região sudeste. Não vem nem representante. Tem algum representante do Ministério Público presente, por gentileza? Tem, não, não é? Adriana, isso aqui foram as pessoas convidadas. Adriana Rodrigues Almeida, coordenadora de urgência emergente da Secretaria de Estado de Saúde. Também não veio, não? Ela está no Congresso e não está representada. Hein? Ela está no Congresso e não está representada. Muito bem. O senhor Osanã Oliveira de Farias, prefeito, prefeito da Municipal de São Geral da Piedade, presidente do consórcio de urgência emergência do leste de Minas. O prefeito Osanã está em Brasília, mas eu estou apresentando ele também. Muito bem. O prefeito Silvanei Batista Santos, que é o prefeito municipal de Porteirinha, presidente do consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência do norte de Minas. Ele não está presente, ele me ligou agora, passando também uma justificativa. Ele dormiu essa noite em Montes Claros para não perder o avião que sai de lá às cinco e meia da manhã para Belo Horizonte. E, por incrível que pareça, choveu tanto que o avião não pôde descer em Montes Claros. A nossa cidade é engraçada, eu sou de Montes Claros. Nós tínhamos oito meses que não chovia em Montes Claros. E, de uma hora para a outra, despencou um toró lá de 90 milímetros e o avião que sai daqui às 11 horas da noite dorme em Belo Horizonte, ele não pôde descer, ele não pôde aterrissar e teve que voltar para Belo Horizonte. Então, Silvanei caminhou para cá toda a documentação e essa reunião era muito importante porque o consórcio intermunicipal do Norte de Minas foi o pioneiro entre todos os consórcios das macro-regiões. Ele começou em Montes Claros, há muitos anos atrás, e era com aquela ideia, se der certo lá no Norte de Minas, dá certo em qualquer lugar, porque, naquela ocasião, nós não tínhamos nem estradas asfaltadas e os resultados são espetaculares, fantásticos. Então, está muito bem justificado e, graças a Deus, o motivo foi água lá para o Norte de Minas, a chuva. Mas nós estaremos comunicando ao prefeito, querido amigo Silvanei Batista. E Carlos Alves de Oliveira, que é prefeito de Tupaciguara, presidente do consórcio público e intermunicipal de saúde da Rede Urgência e Emergência da macro-região do Triângulo Norte. Também não está presente, mas tem a justificativa do prefeito de Tupaciguara. Muito bem. Nós registramos as presenças dos companheiros amigos, vereadores da cidade de Capelinha, o Cleuber Luiz de Miranda, seja bem-vindo, Cleuber, o Valdeci Soares Rodrigues e o Wilson Carlos de Abreu, são três vereadores da cidade de Capelinha. Essa semana nós tivemos a oportunidade de receber o Nicodemos, que é o superintendente lá do hospital de Capelinha. Conversamos com o secretário e ontem eu estive com o secretário reforçando a necessidade do Estado estar repassando os recursos que Capelinha tem a receber. E eu falo isso porque Capelinha é uma cidade muito importante. primeiro porque foi a cidade que eu nasci. É uma brincadeira. Mas é uma cidade muito importante, uma cidade produtora de café, uma cidade hoje com mais de 40 mil habitantes e ela praticamente dá assistência de urgência e emergência a toda uma região, a região lá do Jequitinhonha, e está passando por sérias dificuldades, assim como outros municípios. Então, sejam bem-vindos aos municípios de Capelinha. Muito bem. Então, na qualidade de autor desse requerimento, eu vou ser bem rápido, bem objetivo, A Comissão de Saúde, ela recebeu vários requerimentos de vários deputados pedindo a realização de uma audiência pública para poder debater a questão também dos SAMUs macro-regionais. E uma das regiões que mais nos procurou insistentemente, somente através dos deputados, a deputada Rosângela Reis e o deputado Celinho do Sintrocel, foi a região ali do Vale do Aço, que sempre está uma luta muito grande, eles tentando implantar o macro-norte, o SAMU macro-norte do Vale do Aço, e uma outra corrente querendo unir a região do Vale do Aço com a região ali de Patinga, a região ali do leste. Então, para não realizar uma audiência atendendo a cada macro-região, nós resolvemos fazer essa grande reunião e que os senhores, com a presença de cada um, nos ajudam muito para que a gente possa mostrar a todo o povo de Minas Gerais e ter condições de fazer uma cobrança do governador do Estado, do secretário de Saúde, das providências que precisam para efetivamente consolidar esses SAMUs. Nós temos uma dívida do Estado. A informação que eu tenho, que me chegou ontem, numa audiência que eu tive com o secretário de Saúde, é que a secretaria está quase honrando os compromissos de saudar essa dívida com todas as macro-regiões. Mas eu chego aqui hoje e conto com o coronel Sando dizendo que tem uma discussão ampla e que, por enquanto, não teve nenhum pagamento de dívida passada, não, ou, se está acontecendo, está acontecendo num ritmo muito pequeno. e nós entendemos de que o SAMU, ao lado de outras instituições, mas, principalmente, o SAMU, é, sem dúvida alguma, uma unanimidade entre todo o povo brasileiro e entre todo o povo mineiro. SAMU é, provavelmente, a última oportunidade que a população tem de ter acesso a ser resgatado na sua casa, na rua, no acidente, no incidente, e ter acesso aos programas do Sistema Único de Saúde de uma maneira eficiente, de uma forma mais urgente. Então, o SAMU, não se discute a questão do SAMU. E nós não podemos entender e esse discurso que eu faço aqui, que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo aqui agora. durante os quatro anos do governo passado, do governo Fernando Pimentel, esse discurso, ele era proferido quase todos os dias, mostrando a irresponsabilidade do governo para com essas instituições, para com o SAMU. Você pode atrasar vários programas de governo. Você pode atrasar uma construção de uma ponte, uma pavimentação de uma estrada, você pode atrasar tudo. Mas, na área da saúde, principalmente do resgate de urgência e emergência, isso é inquestionável. O governo tem que honrar os seus compromissos. Entendemos que o governo, que o governo Zema, ele encontrou um Estado insolvente, um Estado absolutamente ineficaz para honrar os seus compromissos, uma dívida volumosa e monstruosa na área da saúde. Essa dívida do Estado com os municípios, no começo desse ano, no começo do governo do governo Zema, ela chegava a quase ou mais de oito bilhões de reais, devendo seis, sete, oito meses de repasse da parte do governo do Estado ao SAMU. Entendemos tudo isso. mas o governo tem efetivamente que priorizar, não tem dúvida. Tem que parar qualquer tipo de programa que possa esperar um pouquinho mais e honrar os seus compromissos e colocar em dia as contas do SAMU. O governo federal repassa religiosamente a parte do governo federal. Os municípios, eles, mesmo se não quisessem, eles seriam obrigados e eles estão repassando muito mais. nós temos aqui uma prefeita, um prefeito na nossa mesa. Eu não conheço um município de Minas que não investe no mínimo 20% das suas receitas na área da saúde. Ele é obrigado a investir 15%. No mínimo 20%. Tem município que chega a quase 30% de investimento na área da saúde. E aquele município que tem a sua base do SAMU, o prefeito, ele se vira para poder mandar consertar uma ambulância, para poder trocar um pneu, para abastecer uma ambulância, porque ele sabe que é a única maneira que ele tem de prestar, uma das poucas maneiras que ele tem de poder prestar algum serviço de qualidade à sua população. Então, nós queremos aqui hoje informações seguras, o pessoal da Secretaria de Saúde que está aqui presente, eu quero dizer, nós queremos essas informações, porque não é possível, eu chego na Secretaria e a informação que eu tenho que tem dia, e chego aqui e a gente tem essa informação e o próprio efeito de porteria me informa que a dívida que o Estado tem com todas as macro-regiões, elas ultrapassam 30 milhões de reais. O SAMU não tem como mais trocar uma ambulância. Aliás, as ambulâncias, tem ambulâncias que servem principalmente lá na nossa região, no Jequitinhonha, tem ambulância que já percorreu, tem ambulância que já percorreu mais de um milhão de quilômetros, um milhão de quilômetros. Na hora que ela sai para fazer um atendimento, eu tenho certeza de que o médico, o atendente, o enfermeiro, a primeira coisa que ela fala é, meu Deus, não deixe essa ambulância quebrar, não, porque senão vai acontecer tudo isso. Fiquei sabendo que o Estado teria que devolver agora recursos que estão em caixa do governo do Estado há mais de um ano, vai ter que devolver para o governo federal 50 milhões, porque o governo não teve a competência de poder colocar as contas em dias e utilizar esses recursos. Imagina, o Estado vai ter que devolver 50 milhões do SAMU que seriam utilizados para poder trocar as ambulâncias, para poder comprar mais equipamentos. você vai falar daqui a pouquinho, eu estou falando as informações, eu não sou dono da verdade, eu estou falando as informações que nos chegam. Então, nós estamos aqui hoje para fazer o Noves Fora, é para tirar as dúvidas, não queremos, todos nós aqui, nós três estamos aqui com deputados, o Zé Reis está aí presente, nós estamos fazendo, nós estamos esforçando para apoiar o governo Zema aqui na casa, nós estamos esforçando, nós estamos fazendo o possível, a gente faz de manhã, quando é de tarde, o governo dá um chute no balde de leite, mas, mesmo assim, nós não vamos desistir de apoiar o governo, não, porque os quatro anos que nós passamos do Pimentel, não queremos que isso volte mais, não, então, nós queremos exatamente isso, então, você vai ter o momento certinho de falar, você vai ouvir primeiro, você vai ser a última a sair daqui, você traz sua barrinha de chocolate aí, porque você vai ser a última a sair daqui, mas nós queremos informações, informações seguras, está certo? Então, a reunião é essa, vai correndo esse clima, nós não estamos querendo, não tem SAMU contra governo, governo contra SAMU, não, nós estamos querendo, estamos no mesmo time, nós queremos resolver esses problemas, resolver esses problemas. Então, eu perguntaria ao deputado Dr. Wilson, que é o, por cinco minutos, usado a falar agora, ou se o senhor quer mais para frente, mais para frente, não é? Muito bem. E ali, vocês entendem o alívio? Eu vou pedir, primeiro, eu vou passar a palavra ao senhor Honório de Oliveira, que é prefeito de Bicas, é o presidente do consórcio intermunicipal de saúde para gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro Sudeste. Eu vou passar primeiro para os prefeitos presentes, representando as macroregiões, depois nós vamos passar também para os secretários executivos, ou secretárias executivas que aqui estão, depois nós ouviremos os consórcios intermunicipais, ouviremos o sindicato, o sindiúte, e depois nós ouviremos as explicações do governo. Desculpa, o sindiçaúde. É porque a nossa impressora resolveu quebrar hoje. doutor Carlos, a princípio... Posso só fazer uma solicitação? A gente queria ver se a gente podia fazer a apresentação primeiro, só a apresentação sem esplanar sobre qualquer questão que tenha sido apresentada. Ok, ok. Pode ser assim? Eu acho que é melhor. Ela é bem objetiva. Você tem a primeira palavra e depois você vai voltar. É porque também hoje nós temos a CIB-SUS. Perfeito. Mas eu acho que a gente... Não, eu não sabia que você trouxe uma explanação. A gente trouxe... É uma apresentação bem objetiva, bem rápida. Ok, ok. Fique à vontade. Então, você tem a palavra. Nós trouxemos uma apresentação bem sucinta e breve mesmo, só para a gente contextualizar o cenário do SAMU no estado de Minas no âmbito da gestão. Não trouxemos dados assistenciais, porque a gente entendia que o foco dessa audiência era, de fato, discutir a gestão, o financiamento e como que a gente pretende avançar no SAMU de Minas e quais que são os nossos desafios. Então, nós temos ainda hoje no estado de Minas as duas metodologias de SAMU, regional e municipal, sendo que, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, devemos avançar na proposição dos SAMUs regionais para poder otimizar o recurso, melhorar a qualidade de assistência, fazer uma gestão mais eficiente. Então, temos sete SAMUs regionais, hoje todos gerenciados por consórcios intermunicipais de saúde, contratualizados diretamente com a SES, cobrindo 549 municípios, fazendo uma cobertura de aproximadamente 48% da população mineira. E temos ainda em funcionamento 12 SAMUs municipais, implantado em 19 municípios, que cobrem aproximadamente 30% da população mineira, o que nos dá em Minas uma cobertura de aproximadamente 79% da população de Minas. Ambos têm financiamento estadual, sendo que a gente vai apresentar os dados especificamente dos valores, porque, inclusive, é uma coisa que a gente quer apontar nessa audiência, inclusive solicitar o apoio dessa casa nos dados financeiros que a gente apresentar. Então, essa é a nossa cobertura de SAMU no estado de Minas Gerais. Essa partezinha mais clara é a parte que a gente consegue ver que, infelizmente, ainda temos, sim, população em Minas Gerais descoberta por esse serviço de atendimento pré-hospitalar, que, como o próprio deputado apresentou aí na sua fala inicial, que é de extrema relevância para que a gente consiga pegar o usuário e dar o atendimento adequado e o encaminhamento a um serviço de referência para que ele possa ser atendido em um tempo ótimo e, assim, a gente mitigar as perdas e óbitos ou sequelas da nossa população. Então, de fato, temos o desafio de ampliação e apontamos nesse governo um grande desejo de cobrir essa área que ainda está descoberta, obviamente, enfrentando os desafios que a gente vai ter ao longo dos anos. Bom, então, a situação atual do ponto de vista de financiamento, a portaria ministerial dispõe numa diretriz de disposição de financiamento em que se propõe que a união arque com 50% da despesa do SAMU macro-regional, o Estado deverá investir no mínimo 25% e os municípios deverão investir no máximo 25% do valor total de custo do serviço. O Ministério da Saúde estabelece o financiamento por valores fixos de unidades de suporte básico, suporte avançado, cada uma com seus valores, como está colocado ali, uma USB, um valor de 13.125, é o que o Ministério da Saúde repassa por cada unidade, e a unidade de suporte avançado, que é a unidade mais complexa, com uma equipe mais complexa, R$ 38.500, e a central de regulação, que é financiada por valor, por abrangência populacional, então, atrelado a qual é o volume populacional e densidade demográfica da região onde estiver implantado. Pode seguir? Esses são os valores que nós temos hoje de financiamento de parcela federal, estadual e municipal em cada SAMU, o que a gente pode verificar, eu fui até questionada ali fora sobre a questão das diferenças de valores, se a gente for fazer uma divisão per capita, existe sim uma diferença de valores entre os SAMUs e nós já sinalizamos no início desse governo o nosso intuito de formar uma comissão com os consórcios e com o COSENS para a gente discutir essas regras de financiamento, para a gente tentar trabalhar essa isonomia de financiamento, precisamos fazer isso e é nossa meta para 2020 no âmbito do financiamento do SAMU trabalhar com essa lógica de revisão dessa metodologia de financiamento, acreditamos que parte dessa divergência de valor per capita paga pelo Estado de Minas tem um pouco a ver com as datas de implantação de cada serviço e os valores não foram revistos ao longo do tempo, então, obviamente, não teve um reajuste econômico ao longo dos anos dos SAMUs implantados em anos anteriores, isso possivelmente pode prejudicar esse financiamento e estamos nessa discussão para rever, mas o que a gente gostaria de evidenciar principalmente é a grande disparidade entre o valor estadual pago para o SAMU para poder garantir a viabilidade econômica desses serviços e o valor federal aportado nesses serviços, e aí nesse sentido é que nós estamos num movimento no governo de Minas Secretaria de Estado já pedindo inclusive apoio dessa casa para que a gente discuta esse financiamento também junto ao Ministério da Saúde porque se a gente não tiver uma discussão junto ao Ministério da Saúde também sobre um reequilíbrio econômico dessas taxas desses valores que eles pagam por unidade realmente Estado e municípios não vão conseguir suprir esses vazios e discutir as ampliações que a gente precisa e fazer a nossa cobertura estadual pode passar então o financiamento federal ele precisa da habilitação para iniciar o seu custeio e até que isso se concretize o Estado de Minas ele banca o financiamento integral da parcela federal e estadual para garantir o início do funcionamento dos serviços pode passar assim hoje nós temos o Sistri funcionando com a parcela federal e estadual sendo paga integralmente pelo Estado de Minas e também obviamente com a participação dos municípios que sem sombra de dúvida foi o que garantiu a implantação desse serviço as ambulâncias e a central de regulação foram aprovadas e estão aguardando disponibilidade financeira do Ministério da Saúde desde abril de 2019 então nós já estamos aí da data de funcionamento que já tem mais de um ano e meio do serviço que nós funcionamos até a data em que o Ministério realmente reconheceu no sistema oficial todos os documentos e enfim aprovou o Sistri como apto a estar habilitado pelo Ministério da Saúde mas que ainda aguarda a habilitação e dessa forma o Estado de Minas vem honrando com o pagamento da parte federal estadual para esse consórcio mensalmente pode passar então os avanços necessários é a gente regionalizar os serviços municipais nas normas do Ministério da Saúde garantindo uma maior qualidade eficiência nesses serviços aumentar a cobertura populacional e cobrir 100% do nosso Estado organizar juntamente com a implantação do SAMU as redes de atenção à urgência para que de fato os serviços de referência funcionem e o SAMU tenha serviços de qualidade para poder levar o seu paciente de forma qualificada discutir essa metodologia de alocação de recursos como eu disse anteriormente e é uma meta nossa prioritária e consolidar os fluxos regulatórios que também é um desafio e acredito que o Nicodemos quando chegar vai falar isso com muita propriedade pode passar então na proposta do governo de Minas precisamos avançar na implantação de outros seis SAMUs regionais para cobrir 100% da nossa população para 2019 já começamos o avanço por meio da implantação do SAMU da região leste por meio do Consurge estamos aí nas etapas e no plano de ação de execução deste SAMU e ele não se concretizará em 2019 mas as movimentações e ações para que isso se concretize inclusive retomada de repasse financeiro já aconteceu em 2020 a implantação de mais um SAMU em 2021 a implantação de dois SAMUs regionais e em 2022 mais outros dois ao passo em que até o final de 2022 esperamos ter 100% da cobertura populacional do SAMU estadual você tem o nome das regiões? não nós optamos por não colocar o nome das regiões até porque isso não está fechado porque nós estamos revendo toda a metodologia de definição das regiões para que isso não seja para que tenha-se critérios bem definidos e o fato da implantação do SAMU da leste se deu mesmo pelo avanço em que a gente já tinha das etapas inclusive com ambulâncias no território uma estrutura já construída então o motivo desta definição nessa gestão por já seguir com a implantação do SAMU na região de Governador Valadares foi pelas facilidades administrativas e financeiras que a gente tinha com o que já tinha sido aportado na região e aí nós estamos revendo todo o plano de ação de todas as outras regiões que vão ter critérios bem definidos e a gente pode vir aqui numa nova oportunidade e apresentar isso de forma mais definitiva essa era a apresentação e as respostas ficam realmente para o segundo momento muito obrigado pela sua participação e daqui a pouquinho você volta a usar a palavra eu antes de passar a palavra ao prefeito eu quero aqui registrar a presença dos funcionários do SAMU que aqui estão de várias regiões reconhecer a importância que cada um tem nesse processo nós queremos deixar muito claro que essa unanimidade que eu falei do SAMU para o povo de Minas também é unanimidade aqui na Comissão de Saúde e nessa casa legislativa nós vamos fazer o possível para que vocês possam ter o melhor ambiente de trabalho e que o SAMU possa efetivamente receber tudo o que lhe é devido para operar para trabalhar com a eficiência que ele tem e fazer face à expectativa da população sejam todos bem vindos aqui à Comissão de Saúde então com a palavra o senhor prefeito Honório de Oliveira que é prefeito de Bicas bom dia a todos cumprimentando aqui a mesa ao deputado e presidente da Comissão de Saúde Carlos Pimenta o deputado doutor Wilson lá de perto de nossa terra e o deputado Paulo nós cumprimentamos aí a mesa e cumprimento a todos cumprimento o Denis secretário executivo lá do Cisdeste quero parabenizar primeiro ao doutor Carlos Pimenta pela clareza e o conhecimento de causa que o senhor tem sobre o SAMU sobre esses consórcios realmente a grande necessidade a grande importância desse consórcio para a população eu fui prefeito num período que não tinha ainda os consórcios e a dificuldade que nós passávamos com essas ambulâncias e para atender essa urgência e emergência era uma carga até eu chego a dizer até desumana principalmente para as prefeituras pequenas senhor prefeito é só para informar que nós estamos ao vivo para toda Minas Gerais muito obrigado então gente eu vivi essa situação e vivo agora voltando novamente a prefeitura a situação de já ter o SISDEST então a gente chega eu até brinco com o pessoal até esquecer das ambulâncias do município que realmente o SISDEST dá uma senhora o consórcio dá uma senhora a cobertura desse trabalho e que vem resolver de fato um assunto o senhor demonstrou também assim que acompanhou muito de perto a dificuldade que nós vivemos no ano de 2018 pela irresponsabilidade da administração anterior com os consórcios com todo o estado e as prefeituras mas não adianta ficar só lamentando o passado a gente tem que caminhar e procurar construir um futuro melhor e que se Deus quiser que esse seja bem melhor para todos nós eu quero mesmo assim na situação que nós estamos vivendo de dificuldade agradecer o interesse e o empenho do atual governador porque ele tem mantido as parcelas porque se não for já tinha fechado esses consórcios as parcelas em dia então tem pago o consórcio em dia mas essas pendências que ficaram do governo anterior ela tem causado uma dificuldade tremenda para os nossos consórcios eu acredito que para todo o estado e sendo que as prefeituras já ficaram numa situação de dificuldade tremenda financeira ela não tem como socorrer aos consórcios então se não tiver agora uma atenção muito rápida e ágil do governo federal e do governo estadual para resolver esse problema dessas pendências eu não sei como que nós vamos continuar atendendo daqui para frente porque esse dinheiro que ficou tem feito falta e não só falta para gerenciamento do consórcio as ambulâncias nós estamos vivendo uma situação tem uma pendência do estado e que ela está desde janeiro nós estamos brigando com isso desde janeiro do estado de minas com o governo federal de umas ambulâncias que foi passada no governo passado elas foram descaracterizadas é bom que a assembleia tome conhecimento disso e cobre mais uma vez essa pendência está impedindo que o governo federal repasse nós o consórcio desde fora o CISDESH temos 10 ambulâncias para ser liberadas as nossas ambulâncias já estão sucateadas e elas só não são entregas elas estão paradas por causa dessa pendência que ficou e desde janeiro o governo do estado não conseguiu resolver essa pendência e nós estamos gastando hoje em média uma ambulância por mês só de manutenção das ambulâncias atuais como o senhor disse muito bem tem ambulância chegando a um milhão de quilômetros rodados então essas são as dificuldades que nós estamos encontrando e além disso tudo não teve uma correção nos repasse desde a criação do SAMU não vou falar mais uma vez da importância todos sabem dessa importância da urgência e emergência também registrar aqui essa pendência e gostaria de passar para o nosso secretário executivo outras reivindicações que tem porque ele vive no dia a dia mais do que o presidente que na verdade o secretário é que fica lá na ponta lá do serviço muito obrigado a todos pela oportunidade que nós estamos aqui e mais uma vez parabenizando a Assembleia Legislativa por essa iniciativa e em defesa dos consórcios e não também dos municípios muito obrigado a todos tenham um bom dia muito obrigado prefeito prefeito honora de oliveira nós vamos correr de acordo com a lista depois eu volto a palavra para que você possa complementar você quer complementar agora está certo está ótimo fica melhor assim eu registro a presença aí do nosso subsecretário do Estado da Saúde doutor Nicodemos está aqui presente e hoje eu vou nós vamos judiar de senhor um pouquinho e da Karina nós vamos fazer nós vamos correr todas as informações para o senhor arrematar nós no final muito obrigado doutor Nicodemos eu passo a palavra então a senhora Sinara Rafaela Campos que é prefeita da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas representando Denilson Silva Reis que é o prefeito municipal de São Tiago bom dia a todos a todas aqui presente assembleia muito obrigada primeiro pela pauta senhor deputado quero cumprimentar aqui os servidores do SAMU como disse o nosso prefeito falar da importância do SAMU nesse momento deixa eu ver no molhado acho que todos aqui sabem da causa nobre da importância da urgência da emergência que é esse serviço para o nosso Estado fato é que a gente não pode viver também dentro da instituição do institucional do SAMU com a corda no pescoço também a gente sabe que pegou o Estado de uma forma insustentável mas tem proposto e feito algumas soluções para que a gente possa se organizar enquanto município e a gente agora aguarda essas soluções enquanto consórcio nós estamos num consórcio que representa 51 cidades é um consórcio que tem um nível de produtividade um nível técnico que a gente consegue apresentar para o Brasil todo sendo referência de consórcio para o Brasil todo o nosso SISU e a gente vê que alguns parâmetros quando a Kátia falou ali sobre a questão desses parâmetros porque que alguns tem um recurso a mais outros a menos eu acho que é uma pauta muito importante deputado é a regulamentação desses parâmetros para que possam ser de forma justa antes da gente pensar em criar novos SAMUs antes da gente pensar em criar novos instrumentos é importante sim a gente ter 100% de atendimento do SAMU no estado de Minas sim mas vamos primeiro pegar o que nós temos criar um parâmetro de distribuição desse recurso porque quem sabe pode até sobrar recurso na hora que a gente equiparar o porquê que um recebe um valor o porquê que recebe o outro eu acho que essa é a primeira pauta que eu acho que a casa a assembleia pode junto com o estado encaminhar de uma forma muito técnica e eu acho que vai produzir resultados que nós vamos ficar surpresos a segunda pauta que eu gostaria de também colocar em evidência a Kátia falou ali que o custo a Carla desculpa Karina do estado Karina 13 mil da USB o valor da USA de 150 de 38 mil e 500 reais nós temos uma central dentro do do CISUR que a gente consegue a secretária Ormezinda consegue calcular o preço de cada serviço de cada item dentro do CISUR hoje uma USB a média é de 40 a 45 mil para se manter uma USB uma USA é de 150 a 170 mil no mínimo para a gente manter uma USA e a central de regulação 450 mil reais para se manter uma central de regulação mais o nosso núcleo de educação permanente então nós estamos falando de um déficit que já existe a gente mantendo as parcelas em dia um déficit que já existe com a gente tendo os pagamentos os recursos entrando em dia no SAMU então esses vou falar dos 3 milhões e 800 mil do nosso SAMU lá que é restante ao governo passado no final de dezembro para a gente nós não temos como pagar os servidores nós não temos como colocar as ambulâncias para rodar nós não temos como colocar gasolina pagar fornecedor porque a nossa conta a gente não tem gordura para queimar na saúde não tem onde economizar porque elas são exatas elas são técnicas nós estamos falando em escolher se nós vamos atender uma pessoa ou não porque nós precisamos economizar 30% de gasolina então a gente precisa desse planejamento essa sinalização do Estado de olha nós vamos parcelar isso em 10 vezes nós vamos parcelar isso em 20 vezes nós não vamos parcelar isso e aí existe um outro fator que é fundamental e que o nosso ESU fez questão de sair na frente nisso que é a questão de dar continuidade aos serviços nós fizemos um concurso público entendendo que o que? os servidores do SAMU do SISU eles são servidores que devem ser efetivados ele não é um serviço para se fazer política ele é uma política que deve ser garantida ao cidadão então os seus servidores que estão ali eles devem ser concursados seguindo toda uma orientação jurídica do Ministério Público e servindo também o princípio de que a população ela deve ter seu direito adquirido e o servidor deve ter a sua estabilidade e a sua possibilidade de crescimento no trabalho nós fizemos esse concurso com essa programação e agora o judiciário está nos exigindo que a gente chame as pessoas e as pessoas que passaram estão exigindo o seu direito nós estamos contando com isso então é uma cadeia de uma rede de um sistema que é muito importante para todos nós nós estamos envolvendo muitas pessoas nisso deputado então trazer essa discussão de uma forma que a gente possa ter essa proximidade e eu espero eu estou desde 2013 eu estou no segundo mandato então eu peguei um pouquinho de cada governo eu espero que o governo esteja aberto não só a propor mas a ouvir não adianta propor e não ouvir quem está aqui na ponta sabendo o que é que acontece o que é que não acontece não adianta a gente só propor e não gostar escutando e ter a possibilidade de mudança das coisas não, a gente achou que isso era uma boa opção mas a gente viu que aquilo é melhor então eu só queria saber mesmo do Estado se estão dispostos a ouvir e a propor porque ouvir com a possibilidade de mudar as ações isso é muito importante para nós porque a gente precisa nos planejar e o último ponto que eu coloquei que são as questões das ambulâncias nós recebemos ontem as dez ambulâncias que estavam lá para a doação aguardando há muito tempo e elas vieram como sessão e aí eu sei que tem outros consórcios que estão para receber isso Estado não façam sessão para os consórcios ainda mais um governo que está propondo uma eficiência uma forma nova de gestão e tem feito isso em alguns setores de uma de uma rapidez que a gente enquanto gestor a gente está impressionado também faça a doação não faça a sessão faça a doação porque a sessão ela é ineficiente chega uma hora que se tiver alguma multa se tiver alguma coisa o Estado com toda a burocracia que ele tem que seguir não ela não é o judiciário o ministério o ministério da saúde doutor Nicodemus eu pedi que o senhor notasse o senhor depois vai fazer um fechamento se o senhor está disposto a ouvir eu gostaria depois que no final também o senhor pudesse regulamentar e a gente esteve no ministério da saúde quando foi fazer esses termos e a gente esteve no judiciário também para poder discutir essa questão dos termos e todos eles demonstraram favorável a fazer a doação antes nós recebemos através de doação a sessão vai chegar uma hora que as usas elas vão parar elas vão parar se tiver multa se tiver vão parar vão ficar lá paradas então assim só estou propondo ao Estado que está propondo fazer algo de forma eficiente que pense também nessa questão no mais agradeço a palavra agradeço a oportunidade eu acho que os técnicos depois vão poder falar de uma forma mais pontual muito obrigado ótimo eu te agradeço a sua valiosa contribuição eu acho que o senhor tocou de pontos aqui de pessoas que conhecem o sistema que vivem os problemas eu proponho meu doutor Nicodemos depois eu acho que seria muito importante eu só anotar aí todas essas informações só está escutando uma prefeita que vive o problema no dia a dia lá na ponta do serviço e são colocações que ela faz aqui a questão de concurso a questão desse relacionamento do Ministério Público porque o Ministério Público muitas vezes eles propõem coisas que que tiram do cantinho do livro lá e às vezes não levam em consideração muitas vezes a experiência que muitos funcionários têm ali e nos piores momentos eles deram uma contribuição muito grande para o SAMU ah não tem que ser concurso e põe gente nova então isso tudo tem que ser uma discussão uma discussão sentar a mesa ver essa questão da sessão embora eu não entendi muito a diferença da sessão para a doação mas é é uma é uma informação importante porque depois tem que ser discutido com todos os presidentes e secretários executivos dos consórcios eu passo a palavra também por cinco minutos a Giovanni Ernesto Constantin secretário executivo do CISUL representando Rodrigo Aparecido Lopes que é o prefeito de Andradas bom dia senhor presidente na sua pessoa primeiramente agradecer a oportunidade quero comentar aqui o vice-presidente doutor Wilson nosso conterrâneo do sul de Minas doutor Paulo um grande parceiro os prefeitos aqui presentes e prefeito doutor senhor Honório o sindicato na pessoa da Núbia o COSEX representado os consórcios aqui a Elayna a pessoa me permite a Elayna essa pessoa cumprimentar todos os secretários a Dênis a Ormezinda o Dárcio representando lá o nosso querido CISURG o subsecretário e a Karina a Munique e o Nicodemo cumprimentar e nossos profissionais aqui de todas as áreas de Minas eu acho senhor presidente que não existe palavra maior que possa expressar o significado do SAMU do que doar a vida ao próximo então eu acho que não existe isso que mais qualifica o serviço do SAMU do que doar a vida ao próximo e diante de todas as dificuldades que já foram expressadas eu fico aqui o prefeito a prefeita falando cada um tem a sua angústia cada um tem aí sua peculiaridade mas uma coisa aqui prefeita que eu quero ressaltar é que o governo tem nos ouvidos já tivemos reuniões a primeira naquele fatídico dia do dia 25 de janeiro que vai completar nove meses daquela catástrofe em Brumadinha a gente estava reunido todos aqui estavam reunidos na SES tem gente reunido lá que na época estava a Karina mas estava o subsecretário adjunto da época e o Estado já nos ouviu então no primeiro mês do ano e com o deputado também coronel Sandro já tivemos outra reunião inclusive no dia 4 de setembro aqui na nossa casa o Narcélio como presidente do COSEX todo mundo aqui sabe junto até com o presidente da Assembleia o Agostinho o Patrícia Agostinho tivemos também com o governador com o secretário de Estado então o governo está assim aí se esforçando nos ouvindo claro que tem essa demanda que é muito importante na sua região prefeito mas e também não podemos ressaltar que além de ouvir o governo tem cumprido é muito importante a dívida se criar aí uma forma de pagamento parcelamento mas o governo se comprometeu no dia 25 de fazer uma previsão de pagamento e tem cumprido passando o prefeito aqui ressaltou se não pagasse integralmente uma parcela mensal muitos sabus já teriam parado o serviço teve pessoas a Elanes que assumiu agora recentemente voltou ao CISNORS pegou um consórcio totalmente cheio de dívidas como todos os outros tem a sua agonia a Ormezinha com o concurso deles com o concurso as ambulâncias o CISUL está aí com a ampliação de frota de 14 ambulâncias que já está aprovado pelo Ministério que já foi aprovado mas também na mesma situação que não pode receber por causa dessa pendência deixar desse descaso que foi o governo passado que também o senhor ressaltou e mais senhor presidente não só atrasou se chegou a atrasar cinco parcelas no governo passado como chegou a reter duas parcelas federal como fez com os municípios então isso aí foi e superamos todas essas adversidades estamos aqui hoje tentando fechar as contas no final do ano tentando pagar o décimo terceiro uns tem já previsão para fazer isso o CISUL já teve também tem a previsão já conseguimos graças a Deus pagar a primeira parcela no meio do ano tem essa previsão mas a gente sabe da dificuldade e da importância de se pagar esse débito anterior a gente brinca lá no sul que a gente fala que quando casa Canove assuma os filhos infelizmente na política quem assumiu mas a gente sabe do governo Zema hoje tem aí a sua preocupação com o SAMU sim com a rede de urgência e emergência eu vejo relato no sul de Minas que já melhorou o repasso dos hospitais já estão pagando mas sim que o governo coloca como pauta prioritária não só o SAMU mas a rede de urgência e emergência que se tiver ambulância se não tiver hospital não tem como o SAMU também funcionar e atender a população então que agradecer mesmo o nome do prefeito nosso Rodrigo Parecido Lopes ele não pôde estar aqui presente está em Brasília mas deixar aqui a nossa gratidão com essa comissão e de estar pautando de tão suma importância não só a região metropolitana mas o estado de Minas Gerais é o Brasil o SAMU é importantíssimo para todo o Brasil e que a gente consiga aí mas não podia deixar de ressaltar que o governo de Minas tem aí que nem o doutor o prefeito Honório falou sim assumindo a responsabilidade mas a gente espera também que faça aí uma previsão e que a prefeita como falou também antes de inaugurar a gente entende que tem que sim inaugurar todos os SAMU mas importante hoje é se manter os que estão funcionando e com certeza um dia e vai conseguir com essa previsão que foi apresentada tão brilhantemente pela Carina cobrir 100% porque o antigo governo prometeu também e não cumpriu e inaugurou correndo o Sistri que é digno tem que inaugurar mas vamos primeiro ter olhos para quem está trabalhando para quem está funcionando porque é muito importante isso para todo o estado de Minas Gerais muito obrigado Giovanni o pessoal que está em pé ainda tem alguns lugares ali se quiserem viajar de tão longe é justo que possam participar a noite toda também muito bem isso eu passo a palavra ao senhor Darcio Abud Lemos que é gerente administrativo do SISURG Oeste senhor presidente ao representar o nosso vou dar cinco minutos está bom ok ao representar o nosso prefeito Edson de Carmo Cajuru o nosso presidente do SISURG o secretário executivo quero cumprimentá-lo e na sua pessoa todos que acompanham a mesa e todos os outros participantes que estão aqui nessa audiência gostaria de colocar topicamente alguns problemas que acho que a gente tem que enfrentar hoje e no futuro muito próximo é bom ouvir que o Estado está se esforçando para normalizar o fluxo de pagamentos e isso é necessário porque 80% do nosso custeio mensal ou mais é custeio pessoal e nós não podemos ficar em atraso de maneira nenhuma essencialmente o nosso serviço todos nós sabemos depende do nosso pessoal e nós hoje estando aí com 1.195.000 até ontem do repasse federal que não entrou no nosso caixa e mais um total de outros 7.800.000 e o Estado está em atraso nós não temos o dinheiro para pagar a folha de pagamento na semana que vem nos falta ainda perto de 500.000 reais que dirá quando vencer os recursos não tivermos recursos para pagar os encargos sociais que aí as multas são pesadas então esse repasse mensal tem que normalizar a gente sente como Giovanni mesmo falou que existe um esforço enorme mas nós vamos fazer o concurso público em fevereiro não temos nenhuma reserva acumulada para fazer face a dispensa de pessoal e a gente sabe que isso dependendo da quantidade de pessoal nós temos lá em torno de 400 colaboradores vai alçar acima de 5 milhões de reais e nós temos que cumprir um cronograma junto ao Ministério Público que ele é exigente e é constante na sua fiscalização é necessário também que a gente pense e aí eu já vi na programação futura da SES na questão dos desequilíbrios da rede de urgência das portas hospitalares elas precisam ser olhadas e isso traz um aumento de custo para todo o SAMU é lógico que ao ter um desequilíbrio na rede e um desequilíbrio nas portas de urgência e emergência nós vamos fazer mais atendimento mais transferências e isso aumenta o nosso custeio é necessário também que num futuro próximo ou imediato que se pense na questão da regulação das urgências das nossas centrais de regulação versus o problema ou a inoperância que existe na regulação do SUSFAC isso dá um confronto enorme muitas vezes traz um custeio a mais para o SAMU e a gente tem tentado junto com a SES fazer um trabalho para regulamentar isso adequadamente isso tem que ser olhado de imediato nós sabemos que nós estamos trazendo principalmente o SESUJ mas todos os outros consórcios uma economia enorme na questão de judicialização uma vez que a gente tem feito algum papel além do nosso que é a regulação médica das urgências então é necessário que a gente pense nisso também qual é o volume de custeio que a gente está diminuindo do Estado então o esforço do Estado vem de encontro a essa necessidade de regular melhor e pensar melhor também a central de regulação SUS fácil eu acho que nós somos hoje com certeza e temos orgulho de falar senhor presidente que somos o melhor serviço SUS de Minas Gerais se não é o melhor é um dos melhores porque nós trabalhamos dia e noite com tecnicidade com afinco com compromisso de todos os funcionários e nós estamos cumprindo hoje o contrato que temos com a SES e isso é reconhecido muitas vezes a gente vê um esforço enorme dentro dos técnicos da SES nesse reconhecimento mas é necessário que a gente além do diálogo constante façamos trabalhos conjuntos não só dentro da SES mas também nas superintendências regionais de modo a sanar mais rapidamente possível esses problemas muito obrigado muito obrigado pela sua participação informações importantes aqui pra gente eu passo a palavra a Monique Fernandes Fernanda Félix Ferreira diretora de políticas e gestão hospitalar da rede urgência e emergência também por 5 minutos como é que é ah perfeito ok ok está certo não tem dúvida não está ótimo então vamos passar para a Ormezinha da Maria Barbosa Salgado secretária executiva do CISURU rede urgência centro sul senhor presidente primeiro agradecer esse espaço extremamente importante o apoio dessa casa né pra rede de urgência emergência aí me sinto muito contemplada na fala do meu prefeito que muito eloquente brilhantemente porque vive né os prefeitos acompanham muito a questão nossa no SAMU mas queria deixar aqui registrado Karina eu entendo perfeitamente quando a portaria 1010 traz essa lá de 2012 né que estabelece aí os critérios de distribuição dos recursos e que ela assume aí que daria 50% do recurso da rede de urgência o estado no mínimo 25 e os municípios no máximo 25% ocorre que essa negociação eu penso que é muito da SES né que essa pauta aí é pra SES é claro que a gente tá pronto pra fazer juntos e mas é importante colocar que o recurso hoje hora repassado não cobre o valor gasto né nós temos um centro de custo vocês conhecem esses valores nossos né se tem valor discrepante eu acho que tá na hora né de uma região pra outra igual a gente ouve né a colocação de vocês e que a gente traz também a necessidade de criar parâmetros pra distribuição dos recursos estaduais hoje tem uma portaria do ministério que fala eu vou repassar x pra uma usa x pra uma usb x pra uma central o estado tem esse valor seria mais vamos colocar assim mais justo mais correto que ele estipule nós vamos repassar x pra usa x pra usb x pra coisa independente se ela vai estar no norte no centro na centro sul né então assim eu acho que seria importante né a gente estabelecer e aí é que eu fico muito pensando e concordo muito com a fala da minha prefeita consolidar os SAMUs existentes é o que importa nesse momento né não desprezando que os outros terão que ser implantados você tá me entendendo claro que precisa mas nós temos distorções nos que estão implantados nós precisamos alinhar isso então assim a gente fica incomodado sabe doutor Nicodemos quando a gente quer o consórcio que gerencia quer ter a fala quer ter a participação e por muitas das vezes a gente se sente à margem me perdoe mas assim é o meu sentimento e de alguns colegas meus que a gente conversa a gente quer quer participar de uma comissão estadual pra ter voz né a gente sabe que ela é composta de municípios que nos representam que nós somos extensão realmente dos municípios mas nós estamos na execução por muitas das vezes o secretário não sabe passar com ou com a realidade que a gente vive então essa seria uma participação que eu acho que contribuiria muito pro estado inclusive né eu queria deixar mais claro deputado a questão da cessão e doação né nós todas as nossas fomos o segundo SAMU implantado no estado todas as nossas ambulâncias até na gestão passada vieram doadas nós já renovamos a frota e um tivemos apenas uma da gestão do governo passado sendo cedida essa ambulância ficou parada no nosso pátio por um ano e dois meses porque não conseguíamos tirar documentos junto ao Detran porque as multas não foram pagas não tem e todas as multas do SAMU nós consórcio conseguimos recorrer e ficamos isentos identificamos motorista identificamos tudo então assim aí fomos até o ministério conversamos com os técnicos do ministério e a fala do ministério doutor Márcio ele está ali e ele também participou dessa reunião conosco a fala do ministério que uma vez ele doou ao estado o estado tem a sua propriedade de fazer com bem destiná-lo da forma que ele entendeu então assim em suma foi isso a gente veio pedindo a gente está pedindo que acabamos de receber as nossas dez ambulâncias no pátio sendo cedidas e a gente já está prevendo problemas futuros então para que não haja que não haja isso com os outros consórcios a gente queria que repensasse esse tema e revertesse ele para a doação não vou me estender mais o problema do nosso concurso é um problema sério vive aqui o meu amigo Denis e vou deixar essa fala para ele que é bem semelhante ao nosso problema obrigado obrigado eu passo a palavra então ao companheiro Denis Arantes Carvalho secretário executivo do SISDES bom dia presidente quero primeiramente parabenizá-lo pelo trabalho que vossa excelência vem fazendo na frente desta importante comissão que é um tema de grande relevância para os mineiros e mineiras agradecer pelo convite de estar aqui nesta manhã que tenho certeza de grande valia para os consórcios de urgência e emergência quero cumprimentar também aos demais membros da comissão doutor Paulo doutor Wilson Batista o nosso presidente Honório de Oliveira que vem fazendo um brilhante trabalho com muito comprometimento o respeito a gente sabe dos trabalhos que os presidentes tem nos seus municípios mas faz questão de estar sempre conosco lá no dia a dia saudar o Giovanni da mesa e aí saudar todos os colegas saudar também a Núbia que tem tido uma relação muito responsável entre sindicato e consórcio eu acho que isso é muito importante cumprimentar também a prefeita do CISRU Sinara e de uma forma especial todos os funcionários aí dos consórcios de urgência e emergência que diuturnamente vem trabalhando para salvar vidas presidente saudar também desculpa o senhor Nicodemos subsecretário através dele saudar aí o estado de Minas Gerais através da sua pessoa um funcionário de carreira brilhante que ocupa de forma merecida é uma importante função que com certeza vai contribuir vai contribuir conosco e aí eu saldo os demais membros aí do estado caro presidente os SAMUs estão doentes estão doentes como o senhor bem disse é a última oportunidade que um cidadão seja ele de qualquer classe social ou tem ao ligar 192 de chegar muitas das vezes sem um recurso sem um carro em um hospital e uma unidade de saúde e olhar para o passado eu acho que organizar o presente e planejar o futuro mas nós fomos esquecidos aí nos últimos quatro anos isso de todos já falaram os consórcios foram penalizados e muitos o CISDEST hoje com a sua frota sucateada totalmente anti-econômico nós temos aqui alguns condutores nós gastamos em média esse ano caro presidente e demais membros 150 mil reais por mês por mês de manutenção de ambulância e infelizmente a fala e aí nós temos que reconhecer doutor Nicodemos o estado está sempre nos ouvindo reunindo conosco mas vai fazer 11 meses 11 meses da atual gestão que não conseguimos resolver essa pendência do estado com o ministério da saúde e nós já tivemos o ministério da saúde e a fala do ministério da saúde é a seguinte vocês precisam resolver no quintal de vocês e aí nós não estamos falando de recurso a gente sabe da dificuldade que o estado de Minas Gerais tem em relação a recurso mas nós estamos falando de uma pendência tudo bem que do governo passado parece que 17 ambulâncias que vieram e foram distribuídas aleatoriamente para municípios consórcios sem a rubrica do ministério da saúde e agora o ministério da saúde vem cobrando a conta para que essas ambulâncias sejam dadas a elas o destino certo e com isso a população está ficando presidente desassistida ontem nós tivemos em torno de 6 a 8 baixas de ambulâncias na nossa macro região sudeste de Juiz de Fora em Juiz de Fora de 8 ambulâncias ontem de 8 ambulâncias 4 estavam baixadas é um absurdo eu peguei o telefone liguei para o coronel ferreira do corpo de bombeiros uma valiosa e importante parceira nós que cedeu 3 URs para a gente fazer tripulação mista 3 URs essa presidente é as nossas ambulâncias estão sucateadas nós gastamos e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer no mês passado 250 mil de manutenção de ambulâncias a gente não consegue fazer manutenção preventiva é a manutenção corretiva de chegar na oficina a gente corrigir aquele problema no mais rápido possível e voltar para atender a população os únicos recursos que nós recebemos é o contrato de rateio por parte dos municípios e o contrato de programa nós não temos outros recursos nós temos aí já alguns anos sem o reequilíbrio a gasolina o preço já não é o diesel já não é o mesmo os insumos os profissionais sem reajustes e aí a gente sabe que eles merecem mas não tem como os consórcios só estão de pé pela eficiência da gestão hoje que tem os consórcios de urgência e emergência que fazemos as provisões um planejamento que como fazer uma provisão chegamos no governo passado com quase sete meses sem receber e aí como é que vocês sobreviveram sobrevivemos com o planejamento com as provisões de décimo terceiro as provisões de rescisão o dênis um minuto o dênis um minuto por favor então só para concluir presidente agradecer novamente e solicitar doutor o 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 doutor para que nós possamos fazer um planejamento tem consórcio que não está pagando presidente e a nss funde garantia como dirá décimo terceiro e que resolva pelo amor de deus as nossas ambulâncias clamo a vocês que nós não aguentamos mais esse hoje é o estado de grande parte das nossas ambulâncias muito obrigado obrigado a você eu passo a palavra nós estamos quase encerrando aí a rodada para a gente poder ouvir os apresentantes da secretaria de estado mas eu passo a palavra a Elaine Guedes que é secretária executiva do CISNORG CISNORG bom dia a todos eu cumprimento na pessoa do presidente Carlos Pimenta os demais representantes da mesa cumprimento os colegas na pessoa do Nassério presidente do COSEX cumprimento o sindicato na pessoa da Núbia e vou nominar que eu estou vendo aqui os funcionários quase todos que estão aqui são lá do meu consórcio eu vou pegar uma que está lá na pontinha a Leny que está lá em José Gonçalves de Minas para representar os demais todos é o consórcio todos já falaram tudo aqui sabe presidente nós pedimos socorro mesmo nós estamos desde 2012 com o mesmo valor que nós recebemos na primeira parcela do estado não teve reajuste nenhum para completar os funcionários do consórcio nós nascemos já concursados e todos são concursados e regidos pela CLT que tem as suas próprias exigências com certeza os funcionários precisam de ser atendidos e hoje o consórcio não consegue o nosso consórcio hoje tem uma dívida só de INSS de 3 milhões e 800 mais 700 mil de FGTS e coincidentemente é quase o valor que a gente tem com o estado a receber então nós temos hoje 3 milhões 890 mil só a receber do estado e mesmo com toda essa deficiência financeira principalmente pela gestão e pelo apoio dos funcionários a gente tem conseguido rodar os funcionários tem ajudado muito para que a gente consiga rodar então a gente acaba sacrificando o funcionário nesse sentido mas esses 3 milhões e 800 se a gente tiver uma previsibilidade de pagamento a gente consegue trabalhar nosso orçamento da forma que está no escuro fica complicado para a gente resolver principalmente essa questão dos impostos trabalhistas que a gente deve ao funcionário hoje e o consórcio cada vez mais difícil de funcionar a nossa gestão hoje ela é bem complicada não posso deixar de agradecer por essa audiência que é a primeira luz que a gente está tendo apesar de várias reuniões é a primeira luz que a gente está tendo de buscar uma solução e eu espero sinceramente que a gente consiga sair daqui com alguma resposta positiva obrigado muito obrigado pela sua fala no final nós vamos abrir umas inscrições porque nós queremos ouvir aí pelo menos aí uns 3 ou 4 representantes dos funcionários do SAMU vamos deixar correr toda a rodada e depois eu vou pedir a assessoria para fazer inscrições de 3 ou 4 porque ouvir todos só vai acabar sendo redundante então vocês escolham escolham aí 3 ou 4 para poder fazer um depoimento que é muito importante para a gente muito bem obrigado Elaine eu passo a palavra agora ao companheiro amigo Nacélio Alves Costa que é o presidente do colegiado de secretários executivos dos consórcios de termos de espaço de saúde de Minas Gerais 5 minutos Nacélio obrigado presidente gostaria de agradecê-lo pelas palavras pelo carinho que tem pelo colegiado e no seu nome cumprimentar toda a mesa no nome da prefeita todas as mulheres aqui presentes Núbia sindicato deputado prefeitos colegas servidores do SAMU eu acho que aqui já foi dito tudo que nós tínhamos que ser dito mas a gente tem que estar sempre frisando deputado Carlos realmente o estado tem nos ouvido nós temos sentado com o estado mas efetividade ainda não aconteceu e na hora que a gente fala da efetividade eu acho que aqui como a Elaine acabou de frisar é um caminho que vai estar nos trazendo uma luz porque hoje os três tópicos principais da nossa preocupação como foi colocada pela prefeita pelo prefeito pelo Denis aqui muito bem colocado é criar a necessidade de se criar esse cronograma de pagamento dos atrasados para que os consórcios possam se programar e estar saudando dívidas como essas que a Elaine frisou aqui que todos sabem isso tem um peso civil e criminal que o secretário executivo e o presidente do consórcio deputado vão estar respondendo amanhã ou depois o tribunal de contas questionar porque nós estamos deixando de recolher tributos federais estaduais e que vai recair civil e criminalmente sobre o secretário executivo e sobre o consórcio então assim isso é prioridade para nós deputado presidente que se crie esse cronograma com o estado para que a gente possa estar saudando essa dívida a segunda foi colocada é a definição dessa situação da frota que ela está sendo daqui a pouco nós temos que parar uma ambulância no meio de um socorro esperar uma outra ambulância chegar para fazer uma baldeação de um paciente que pode vir a óbito ou trazer uma sequela maior que seja em função de uma manutenção que já não tem mais um milhão de quilômetros rodados como já foi colocado aqui por várias e várias unidades e nos preocupa porque a fala do ministério foi muito concisa ela falou que se o estado não resolver o problema dessas unidades Minas não vai ter a renovação da frota isso foi colocado no ministério da saúde pelo diretor de atenção da saúde que é o doutor Francisco e aqui não é segredo para ninguém isso foi uma fala com ele com todos os consórcios na presença do deputado coronel Sandro que eu gostaria de estar agradecendo aqui todo o empenho que o coronel Sandro tem feito em acompanhar a rede criar as agendas com o governador com o secretário de governo e pleitear esse ato aqui também e o terceiro ponto que eu vou colocar aqui também é a necessidade desse alinhamento e a revisão do contrato de rateio de programa desculpe nós temos que sim alinhar todas as ações dos consórcios sim o estado tem que normatizar doutor Nicodemos as ações dos consórcios da rede urgência e emergência mas nós temos que ter uma padronização e temos que rever o custeio do contrato de programa isso é fundamental temos que sim levar essa demanda para o ministério da saúde e o COSEC se coloca à disposição do estado para estar sentando junto com o estado procurar o ministério para que a gente possa estar discutindo isso através até da rede nacional de consórcio também que se coloca à disposição para que a gente possa fazer isso até um debate mais amplo eu não vou me delongar eu acho que já foi colocado tudo aqui que tinha que ser colocado da necessidade urgente de ser revisto esses três tópicos que eu acho que são os principais os fundamentais aqui almejados por todos e agradecer deputado mais uma vez o convite que o senhor sempre curiosamente manda para o colegiado e pode contar sempre com a nossa presença a nossa participação aqui na comissão é de nosso total interesse essa aproximação com essa casa muito obrigado e espero que a gente possa dar andamento nessas ações tão importantes para todo o estado de Minas Gerais obrigado obrigado Naceno e no final nós vamos é uma proposta que a comissão vai fazer depois nós vamos depois de ouvir o doutor Nicodemos e a equipe aí nós vamos passar para algumas propostas de requerimentos e uma delas eu vou eu vou externar lá no final da reunião vamos ouvir agora a companheira e amiga Núbia Roberta Dias que é diretora do sindicato um dos trabalhadores de saúde de Minas Gerais cinco minutos Núbia obrigada presidente agradecer a toda a comissão de saúde em nome do Carlos Pimenta deputado Paulo deputado Wilson que a gente tem acompanhado bastante os trabalhos a nossa função todos os prefeitos inclusive a nossa prefeita Sinara que brilhou o prefeito Honório senhores secretários executivos que tem feito um trabalho de Hércules na gestão e na manutenção desse serviço hoje dentro do Estado de Minas Gerais ao doutor Nicodemos de Arimateia o subsecretário de Regulação que hoje representa o secretário de Estado de Saúde nessa mesa a Karina que já trabalha há muito tempo e fez uma excelente apresentação o presidente do COSEX o Narseli qual é a proposta de um sindicato dentro de uns consórcios intermunicipais de saúde é justamente trabalhar uma gestão participativa porque nós estamos trabalhando com um grupo de CLT com atividades muito específicas sabe presidente e essas atividades elas tem que tomar muito cuidado para não ocorrer a desassistência então nós não podemos criar uma falsa expectativa mas também não podemos perder uma boa ideia de organização e de acompanhamento da gestão qual foi a proposta desde 2017 a todos os consórcios que nós representamos hoje no Estado todo nós estamos nos sete que são os regionais do Estado e nos doze que são os municipais nós temos essa diferença entre os regionais e os municipais os regionais eles estão numa macro região eles trabalham numa rede tem uma organização dentro da sua própria regulação só que como o Ministério Público estartou os concursos nós temos alguns problemas de organização interna se trocaram em torno de 90% dos empregados públicos através do concurso público eles não têm estabilidade eles são regidos pela CLT mas trocaram esse grupo e o grupo anterior ele foi todo treinado pelo Estado com custo altíssimo e aí o que acontece hoje nós não temos dentro do processo do déficit dentro dos consórcios uma fidedignidade do treinamento porque a gente consiga manter os protocolos de qualidade de assistência dentro do Estado de Minas Gerais esse é um ponto o segundo ponto é que esse grupo ainda não tem um desenho de carreira o que vai estruturar uma gestão fidedigna dentro de cada SAMU é justamente respeitar a cada categoria dentro dos seus protocolos avaliando o resultado e avaliando metas e para isso nós criamos uma comissão que chama comissão de gestão participativa onde senta a mesa a gestão e os empregados públicos e através dos diversos saberes e práticas eles vão consolidar o que são as contas o que é a organização de serviços e o que é a estrutura porém no ano passado os consórcios eles tiveram aí sete meses de atraso e tiveram que também trocar tiveram que fazer o acerto de quem era contratado e também trocar o grupo que já tinha que já foi concursado e nessa troca ocorreu o seguinte você tinha grupos que já tinham mais de oito anos como o Teoflotone que tem oito anos sem reajuste de ninguém está parcelando salário hoje e você tinha outros tipos de gestão que às vezes por uma organização ou por tempo de espaço de sua criação conseguiu fazer o acerto fidedigno mas não consegue hoje manter o décimo terceiro e nem garantir o pagamento do salário outra questão que nós temos também é a questão dessa troca das frotas de ambulância você coloca em risco o empregado público você não tem como trabalhar hoje a estrutura de um SAMU sem pensar no empregado público na sua organização e nos seus protocolos e sem pensar na ambulância por quê? porque se você não tiver esse binômio você não funciona você não chega até onde você precisa chegar então essa questão o Ministério da Saúde ele startou já é mídia parece que 900 novas ambulâncias eu não tenho esse número preciso de troca e em geral essas ambulâncias estão paradas no Ministério da Saúde e não estão chegando e esse ano de 2019 é o ano de troca então toda vez que você chega com o secretário executivo para negociar reajuste para negociar melhorias do Vale Alimentação eles falam não tem dinheiro então por isso nós startamos desde o início do ano essa solicitação frequente à Comissão de Saúde justamente porque nós temos que resolver junto com o grupo o que é essa escala de pagamento o que é realmente o déficit eu acho que a Ormezinda colocou muito bem o custo que o Ministério paga e o custo de operação de cada ambulância de cada serviço e nós temos que organizar isso porque se não você vai criando estruturas criando estruturas demitindo e não tem uma manutenção na região acho muito importante sabe o 853 municípios terem cobertura da urgência emergência é algo que a gente não pode escamotear é um parente meu um parente seu que está aí na estrada que está à mercê são todos nós que estamos usando o serviço e a gente não pode brincar com isso outro momento que nós criamos junto aos consórcios foi a criação de um núcleo de judicialização a gente tinha muito pequenas coisas que geravam um processo longo dentro da discussão e com o núcleo de judicialização se resolve ali no momento junto com a gestão faz um acordo e estarta isso junto ao Ministério Público que vira um título executivo ou seja nós ganhamos tempo nos processos de trabalho que são longos nós ganhamos agilidade na resposta porque eles recebem diretamente aquele acordo quase que na semana do ocorrido e você evita criar grandes grupos porque o Samuri ele trabalha 47 bases tem município que às vezes fica distante a 380 quilômetros então a importância de valorizar esse grupo que está aqui representando é justamente isso eles estão do plantão ímpar e o plantão par não pode porque senão você gera uma desassistência e eles organizaram muito bem então aqui está Juiz de Fora Montes Claros Teoflotone nós temos parte do Estado aqui representada por vocês e nós agradecemos muito por estarem aqui pelo sacrifício porque eu sei que não é fácil deixar um plantão viajar a noite toda e estar aqui conosco então nós temos hoje no Cinto Saúde três pilares a gestão participativa e o núcleo de judicialização com isso construir um plano de carreira para esse grupo que seja isonômico dentro do Estado porque hoje cada um tem uma base salarial Divinópolis tem uma base salarial Juiz de Fora tem uma outra base salarial então essa gestão precisa ser isonômica porque o serviço é parecido em qualquer lugar que tiver se tiver em Montes Claros é o mesmo serviço e tem que atender o mesmo protocolo de distância e de organização então são questões que a gente precisa realmente que o governo acene qual seria o desembolso desses atrasados para que a gestão se organize dentro desse processo o Giovanni ele tem nós temos estartado o sul de Minas a Varginha tem um trabalho excelente também com a gestão participativa tem uma gestão econômica que é interessantíssima a gente organizar e avaliar esses custos também porque que um percentual é 35% porque que um percentual é 50% de investimento organizar os três pilares Ministério da Saúde Estado e Municípios que também está com dificuldade de repasse também a gente não pode escamotear isso muito obrigada a todos obrigado Nube eu não retiro uma palavra sua eu acho que você foi perfeita e eu quero dar o meu testemunho do trabalho que vocês fazem nós estamos sempre em contato com o Renato depois que o Renato pegou meu telefone ele não me deixa em paz nem um minuto mas é muito importante isso porque eu acho que tem gente que acha só que a parte física é que é importante e na verdade o SAMU ele é muito mais a parte humana do que a parte física o trabalho que fazem os socorristas os motoristas viajando dia e noite muitas vezes arriscando a vida num carro que não oferece condições e eu acho que Minas tem que tem que ter essa consciência de entender de que tem que organizar tudo isso é um trabalho é um só o que vocês fazem lá no Jequitião é o mesmo trabalho que faz no norte se vocês forem mudar para o sul de Minas vão exercer o mesmo trabalho a mesma escala eu acho que isso tudo é muito importante então eu queria agradecer muito a participação de vocês viu Renato e dizer que pode contar com a gente bom eu vou passar a palavra então ao doutor Nicodemos o senhor está aí com a sua equipe o senhor ouviu anotou então use o tempo que for necessário e a gente depois só falar certamente alguns questionamentos irão aparecer então é o momento da gente poder ouvir acho que todos falaram aqui todos que estavam representados aqui falaram e no final nós vamos passar a palavra também aos funcionários aí aos vereadores que vieram lá de Capelinha também eles terão direito eu tenho a palavra doutor Nicodemos com a sua licença não seria oportuno que a a Carina Taranto fizesse alguma menção a responder simpático não eu estou passando a palavra ao senhor o senhor determina aí as três funcionários o senhor e mais as duas funcionárias quem deve falar primeiro fica a sua vontade fica a seu critério eu vou ser bem objetiva nos pontos que eu anotei aqui e aí o doutor Nicodemos fica à disposição para poder fazer o arremate então em relação aos pontos que eu anotei a secretaria de estado deputado se sente muito confortável nessa discussão em relação ao SAMU porque uma coisa que nós temos muita tranquilidade é sobre o diálogo que foi aberto desde o início dessa gestão para essa discussão tanto para o fortalecimento desse serviço quanto para o fortalecimento do modelo de gestão por meio dos consórcios é uma das metas da secretaria de estado de saúde o fortalecimento da gestão e da prestação de serviço em saúde por meio dos consórcios intermunicipais por meio da nossa superintendência de parcerias em saúde que está hoje na subsecretaria de gestão regional por meio do nosso subsecretário Darlan então esse diálogo ele está sendo sempre aberto e muito fortalecido dentro da secretaria de estado então tivemos já várias reuniões ao longo desse ano com consórcios de forma individual com consórcios de forma coletiva com alguns então esse diálogo nós temos certeza prefeita que estamos trabalhando nesse sentido e se precisarmos melhorar alguma coisa nós estamos à disposição de fazê-lo mesmo e de seguir nessa forma de trabalho em relação aos pagamentos como o próprio secretário executivo do SISUL o colega Giovanni pontuou lá no início de janeiro nós tivemos uma reunião no dia 25 de janeiro fatídico dia do estouro da barragem de Brumadinho para discutir a situação do pagamento dos consórcios naquele momento os consórcios não sabiam como o governo trabalharia vinham de um cenário como a própria Nubel chegou a apontar sete meses chegou a ter sete meses de atraso no governo anterior e atrasos sem previsibilidade de pagamento então recebia esse 30% que era o que tinha de saldo em caixa 70% 50% então os consórcios nunca sabiam qual era o volume e o montante financeiro a que eles teriam disponibilidade para poder honrar com seus compromissos dentro daqueles meses e naquele dia a manifestação dos consórcios especialmente para a Secretaria de Saúde foi precisamos de previsibilidade precisamos ter uma regularidade de pagamento para trabalhar para dar segurança para os nossos funcionários e para garantir a assistência à população de Minas Gerais e desde então a Secretaria de Estado buscou isso com a Secretaria de Fazenda e definiu e iniciou a partir de março um cronograma de pagamento regular então eu acredito presidente que quando o senhor escuta de fala de representantes do governo que estamos em dia é porque estamos em dia com compromisso firmado com o que foi compromisso firmado entre os entes contratualizados estamos em dia no sentido daquilo que combinamos e que previmos que era pagar 100% de uma parcela todos os meses garantindo repasse das parcelas federais e estaduais que no governo anterior inclusive chegou a ter retenção de parcela federal por parte do governo peraí deixa eu ver se eu entendi então o compromisso de pagar as parcelas do atual governo o compromisso é de pagar na verdade estamos pagando atrasados por causa do saldo que existia temos quatro meses em atraso fixo então é como se nós tivéssemos uma dívida congelada de quatro meses relacionada a todos os consórcios passado e garantindo repasse integral de uma parcela do valor financeiro referente a uma parcela a todos os consórcios e qual é a previsão e qual é a previsão de saudar esse do passado essa herança do pimentel essa previsão de saudar o passado não tem sido realmente não tem uma possibilidade neste momento de fazer uma previsão eu realmente como o senhor mesmo mencionou acho que essa é uma discussão que tem que ser feita com a secretaria da fazenda e que nesse momento ainda não temos apontamento sobre uma possibilidade de aporte financeiro a mais do que o que a secretaria da fazenda já vem honrando também com a secretaria de saúde que tem sido dentro da regularidade do que foi proposto garantindo inclusive o financiamento de tudo que foi acordado na câmara de conciliação que aconteceu em abril de 2019 abril e maio de 2019 tiveram três reuniões na câmara de conciliação que envolve inclusive o ministério público SESI e COSENS em que foi apontado quais seriam porque quando a gente discute onde que nós vamos aportar o recurso financeiro nós não temos sombra de dúvida e é por esse motivo que fizemos esse movimento essa priorização com o SAMU mas precisamos pensar nas outras instituições que também garantem a manutenção da vida como as UPAs as próprias portas hospitalares que também se não tiverem o seu repasse o SAMU também vai ter dificuldade de trabalhar dificuldade de fazer o transporte e achar uma porta adequada para colocar o seu paciente então a gente vai resgatar o paciente na rua mas vai colocar ele dentro de uma instituição hospitalar que às vezes não vai estar com condição financeira de garantir a qualidade da assistência então foi nesse sentido que essa câmara de negociação acordou quais seriam todos os programas que teriam 100% dos seus recursos pagos entraram todos os programas da rede de urgência e emergência as instituições hospitalares e a rede materno infantil como prioridade mas realmente ainda sem previsão de recurso financeiro a mais que possibilite o saldo desse valor atrasado que encontra-se congelado em relação a devolução do recurso dos 50 milhões só esclarecer que ele não se refere a ações do SAMU da rede de urgência e emergência esse é um convênio federal que foi firmado em 2007 e que ao longo dos últimos 12 anos realmente a gestão não teve condições de executá-lo não sou eu que tenho condições de prestar esclarecimento de porquê porque são 12 anos e 12 anos são no mínimo três gestões que passaram por esse processo e não conseguiram executar esse convênio de 50 milhões sendo que nos últimos meses houve a execução de alguns a compra de alguns equipamentos mas que representam realmente um volume apesar da relevância assistencial que são ventiladores pulmonares mais de 120 ventiladores pulmonares que inclusive estão sendo entregues por essa gestão mas realmente existe esse saldo de 50 milhões eles ainda não foram devolvidos ao governo federal no início dessa gestão nós pegamos esse convênio já vencendo ele vencia em março de 2019 e mesmo iniciando a gestão pegando o que é que estava acontecendo em fevereiro então a gente não tinha ainda nem 45 dias de exercício em fevereiro nós submetemos ao Ministério da Saúde uma solicitação de prorrogação desse convênio para que a gente ainda tentasse executar esse recurso e comprar os equipamentos e entregar eles para a população mas esse recurso ele ainda não foi devolvido esse recurso não foi repassado ao Ministério da Saúde existe uma discussão entre o governo de estado e o Ministério da Saúde sobre alguma negociação de se tentar fazer um acordo de como que esse recurso poderia ser devolvido e voltar para o estado a bem do serviço que não foi executado mas assim não tem questão fechada realmente ainda não conseguimos fechar essa questão mas esse recurso ainda não foi devolvido e o estado de Minas não está confortável com essa devolução e tenta assim reverter essa situação para que a gente consiga transformar isso em benefício para a população e apresentar uma proposta para o Ministério que desejamos ser aceita então isso em relação ao convênio em relação às doações de ambulância e processo de sessão nós tínhamos essas 25 ambulâncias iniciamos a gestão com 25 ambulâncias no pátio do estado de renovação de frota de três consórcios diferentes ambulâncias que ficaram aí há mais de 12 meses no pátio que não foram destinadas a esse consórcio e conseguimos agora essa semana com muito custo com apoio realmente dos consórcios em muitos momentos documentação vencia precisávamos voltar mas fizemos todo o esforço necessário e optamos por fazer a sessão nesse momento porque temos uma discussão inclusive do ponto de vista jurídico apesar de termos superado a discussão realmente com o Ministério da Saúde de que uma vez que a ambulância foi doada ao estado é decisão do estado como vai alienar esses veículos para os consórcios eles escreveram isso de uma forma um pouco pouco clara e aí nós precisamos superar isso juridicamente dentro da SES mas já manifestamos isso inclusive para os consórcios o interesse da SES é fazer a doação o nosso interesse é de fato alienar por meio de doação nós entendemos que isso melhora a efetividade da gestão realmente do consórcio sobre o veículo e inclusive da própria secretaria de estado a dificuldade está de fato em superar a questão jurídica e por esse motivo nós optamos por seguir com o processo de sessão para que a gente garantisse o veículo chegando à população por mais que seja uma metodologia um pouco mais precária ao nosso entendimento mas que minimamente a gente consegue fazer com que esses veículos cheguem até a população e aí a gente vai se esforçar nessa manutenção dos encargos etc. para evitar o máximo de problema para os consórcios na gestão dessa frota mas o nosso intuito é sim seguir com o processo de doação desses veículos em relação ao apontamento do CISURG da região oeste de fato nós tivemos o vencimento do contrato se eu não me engano no mês de agosto e por uma questão administrativa burocrática a gente precisou iniciar um processo de indenização e esse processo de indenização ele é um pouco mais lento do que o processo de pagamento normal mas realmente temos que ter esse compromisso de garantir o repasse da parcela federal oportunamente estamos nesse esforço muito é uma prioridade nossa e queremos fazer isso o mais breve possível dentro dos próximos dias de fato repassar essa parcela federal a questão é só administrativa mesmo em relação à discussão do centro do centro de custo da padronização de valores foi o que a gente já colocou durante a apresentação é uma discussão que nós queremos e estamos abertos a fazer inclusive já tivemos reunião com alguns consórcios vamos fazer uma comissão e nessa comissão já sinalizamos aos consórcios já sinalizamos ao presidente do COSEX que terá participação sim dos consórcios inclusive o consórcio do CISRU já nos forneceu o centro de custos então esse diálogo ele já começou a gente precisa efetivar essa comissão e iniciar de fato o estudo para passar para uma proposição definitiva em que a gente consiga o nosso desejo é de fato que a gente padronize os valores que a gente tenha clareza e transparência do que estamos pagando pelo que estamos pagando e quanto estamos pagando é uma ansiedade tanto para quem executa quanto para a gente que paga também então eu acho que esses foram os principais pontos que eu apontei aqui que eu queria responder só de forma bem objetiva mas qualquer coisa o doutor sobre as ambulâncias é importante a situação das 27 ambulâncias em relação ao Ministério da Saúde herdamos isso em fevereiro eu fui chamada lá no Ministério da Saúde com o diretor do departamento de urgência e emergência e ele já fez essa sinalização olha se não regularizarmos a situação das 27 ambulâncias até o final do ano nós teremos um montante de ambulâncias do Ministério da Saúde compradas e me parece que a efetivação dessas ambulâncias para o Ministério chega agora em novembro ainda não começou a distribuição para os outros estados tem algumas lá que parece que eles já teriam como nos disponibilizar especialmente para a renovação da Sudeste e que hoje é o que mais nos preocupa mesmo no âmbito do estado de Minas é uma grande preocupação nossa mas herdamos essa situação dessas 27 ambulâncias que estavam no pátio do consórcio que iria implantar o SAMU da Macrocentro o Cias e não estavam rodando então elas não estavam cumprindo a sua finalidade o Ministério da Saúde disse enquanto vocês não arrumarem a casa de vocês e colocarem essas 27 ambulâncias para funcionar efetivamente a finalidade social que elas foram doadas nós não temos como seguir com uma ampliação de frota para o estado de Minas e aí desde então inclusive eu fui ousada e pedi para eles um prazo de 60 dias e realmente estamos aí ao longo de 11 meses ainda sem conseguir resolver a situação das 27 ambulâncias mas hoje restam-se pendentes da situação de duas ambulâncias e duas ambulâncias inclusive que estamos já discutindo qual que é a forma que a gente teria porque elas foram destinadas 17 ambulâncias inclusive e aí aqui tendo compromisso com a verdade nenhuma das ambulâncias foi destinada pela Secretaria de Estado de Saúde todas as ambulâncias foram destinadas as ambulâncias que não foram destinadas tecnicamente foram destinadas pelo consórcio da Macrocentro que fez a doação por meio de um ato que entendia e que estava atendendo de fato aos seus municípios da região da Macrocentro as 17 ambulâncias que foram destinadas pela Secretaria de Saúde elas seguiram critérios únicos exclusivamente técnicos e estão nada mais nada menos do que nos consórcios do SAMU então elas foram destinadas ao consórcio do SAMU da Macronorte e ao consórcio do SAMU da Macronordeste de Equitinhonha para implantar bases que já estavam aprovadas junto ao Ministério da Saúde então nós não destinamos ambulância para o município de forma aleatória nós colocamos ambulância em locais onde a gente já tinha avaliado já estava aprovada em CIB as novas bases e que iriam responder e dar um tempo resposta melhor para a população e aí veio a grande questão que era a discussão do custeio então essas ambulâncias foram destinadas inclusive no ano passado em julho do ano passado essas ambulâncias foram entregues a esses consórcios e de julho do ano passado até o início desse ano não se conseguiu avançar na discussão do custeio e viabilização de equipes para que essas ambulâncias de fato começassem a sua atividade e foi nessa gestão que a gente conseguiu efetivar isso tivemos inclusive aí nas últimas semanas uma questão delicada em relação ao valor do aditivo porque fizemos o aditivo dessas bases no nosso contrato mas como nós estamos com pagamentos atrasados teoricamente só iríamos começar a saudar o valor aditivo a partir de novembro mas conseguimos superar numa discussão junto com o consórcio com o COSENS e com o nosso jurídico uma forma em que a gente adiantasse parcelas e conseguisse honrar com esses três consórcios que fizeram ampliação de frota para que essas ambulâncias funcionassem sem o prejuízo do financiamento das equipes por parte dos consórcios tendo que pagar isso de forma unilateral até que se chegasse ao mês em que coincidiria com essas parcelas então agora a Secretaria de Estado já está passando como acordado lá atrás 100% do valor do que se tem contratualizado em relação aos meses desses consórcios inclusive com o valor aditivado então estamos ainda em relação às ambulâncias com uma situação de pendência de duas ambulâncias a diligência do secretário de Estado de Saúde é que essa situação dessas duas ambulâncias seja resolvida da forma que tiver que ser essa semana tínhamos três pendências ontem recebemos a informação de que o consórcio que iria devolver essas três ambulâncias que é o consórcio da Macrocentro devolveu uma ambulância e aí ela já vai ser destinada também para um município de ampliação de frota que o Ministério da Saúde reconhece que é o município de Ribeirão das Neves e aí iniciamos o trâmite de habilitação para o Ministério reconhecer essas ambulâncias e as duas ambulâncias chegando elas também irão para o município de Ribeirão das Neves para poder fazer a ampliação de frota e fazer essa regularização frente ao Ministério da Saúde caso essas duas ambulâncias não cheguem pelos motivos ao qual a gente ainda está esperando a justificativa do consórcio o secretário vai tomar alguma medida para resolver a situação dessas duas ambulâncias eu não posso garantir aqui que seja o pagamento dela ou que seja a exigência de quem recebeu a ambulância pelo pagamento mas que vai se regularizar isso frente ao Ministério da Saúde é a nossa meta ainda nesse mês de outubro acho que eram esses pontos que eu anotei responder de forma bem objetiva mesmo só para dar o esclarecimento obrigado eu devolvo a palavra ao doutor Nicodemus senhor presidente sem dúvida é uma satisfação ser bem recebido numa casa que faz a representação do povo mineiro que é para quem a gente trabalha dos assessores dos deputados a Nubia assessoria os técnicos que estão aqui dos consórcios os operadores os tripulantes que estão aqui essa situação me é muito cara eu sou servidor do estado há 32 anos ou 33 sei lá já perdi a conta eu atuo na urgência e emergência desde sempre somando os meus 5, 6 anos de faculdade vai para mais de 40 anos que eu estou na urgência e emergência e a questão da regulação me é uma coisa muito cara então a gente está aqui recebendo fogo amigo isso me incomoda um pouco eu preciso me conter porque a serotonina sobe e não tem retorno não tomei o recapitador de serotonina hoje então sempre é um eu tenho que me conter mesmo mas vejamos o seguinte é esse estado recebeu esse governo recebeu uma administração com quase dois anos de débito a saúde em especial né chegou devendo uma saúde e meia para trás então você tem que andar para frente com o mesmo dinheiro e responder por um ano e meio para trás de dívida de dívida de dívida o SAMU recebeu um mês não recebeu outro e assim foi levando durante anos agora com todo respeito quando eu ouço falar que o SAMU está doente eu acho que a atenção primária já está morta porque foram cinco anos de omissão cinco anos de ausência zero de recursos na atenção primária e qualquer manual de saúde pública qualquer estudante iniciante na questão de saúde pública vai entender que na atenção primária você resolve 80% dos agravos da população você fazendo investimento adequado de medicamentos você resolve muito do que a população necessita e a gente não viu isso acontecer e pouca gente está reclamando disso senhor presidente eu acho que um grande desafio para essa comissão de saúde seria avaliar o desempenho da atenção primária e o que esse governo está fazendo junto com o ministério da saúde que está atento a essa dificuldade então já estamos implantando um processo no norte no Jequitinhonha ensaio um projeto piloto que a despeito da proposição inicial do ministério se pretende disseminar isso pelo estado inteiro então nós já estamos começando bem lá no norte de Minas bom se a gente tivesse uma aquela aquele projeto de recuperação fiscal aí de negociação de dívida com o governo federal o ano que vem pode ser um ano maravilhoso é o ano que a gente espera as coisas acontecerem saibam os senhores que da receita líquida do estado de Minas Gerais do que resta depois que pagou a folha de pagamento os aposentados a previdência dos aposentados do que sobra de recurso financeiro no caixa vem para 50% vai para a saúde no primeiro mês do ano a secretaria de estado de saúde recebeu 5 milhões 5 milhões na secretaria de estado da saúde não serve nem para troco mas foram 5 milhões no carnaval as vésperas do carnaval a primeira crise do SAMU da macro centro com a expectativa de Belo Horizonte receber 4 milhões de visitantes o carnaval de Belo Horizonte está bacana e aí o que o estado fez entrou um dinheiro naquele dia o então secretário pensando vamos botar isso no SAMU botou no SAMU para não ter crise assistencial foi um carnaval de paz um carnaval tranquilo um carnaval bacana eu estou vendo aqui o Narcélio o Narcélio lembra muito bem de um SAMU que ficou 4 anos sem receber um centavo e de uma tacada um dinheiro apareceu tem que gastar esse dinheiro senão o judiciário se apropria dele leva consórcio começa a funcionar consórcio consórcio há 4 anos sem receber um centavo coisa que nenhum dos outros consórcios vivenciou nós sabemos de um que viveu isso e as pessoas que estão presentes aqui sabem do que eu estou falando então são decisões como essa que fazem a diferença de um governo que pretende trabalhar com a a verdade a verdade dos fatos a retórica às vezes nos toma de assalto a retórica às vezes nos conduz por um caminho que nem sempre é o mais apropriado mas nós nos nós compreendemos também as dificuldades que os nossos grandes parceiros COSENS COSEX tem na condução dessa questão da saúde e outra questão também é o seguinte nada disso é tomado unilateralmente pela Secretaria de Estado da Saúde ouvido do secretário uma situação interessante eu não comando a saúde de Minas Gerais eu compartilho com vários atores gestores a competência tripartite de executar uma política de saúde então acho que é uma primeira reflexão que saiu da boca do meu secretário que demonstra claramente a necessidade eterna constante permanente de ouvir então se alguém aqui alardeou que o Estado não ouve a assessora Núbia quatro vezes no gabinete nos últimos meses bom isso é desempenhando um papel político assessorando deputado e etc conduzindo demandas próprias dos deputados e a gente ouve a todos a minha porta é aberta a porta dos nossos colegas são abertas então não há de dizer isso o Denis está aqui na minha frente uma pessoa reta perfeita do ponto de vista pessoal do ponto de vista político também nós podemos falar em honestidade política nós podemos falar em discurso em honestidade no discurso está aí um camarada nós estamos desenvolvendo um trabalho que pretendemos fechar essa semana que é na região que é na região sudeste juiz de fora olha o parque tecnológico de saúde que juiz de fora tem compara isso com o norte de Minas com o conje que te olha e está aqui reclamando está aqui chiando está aqui sofrendo está aqui fazendo mágica para poder fazer aquela coisa de economia doméstica o que que eu não vou pagar esse mês já que o meu salário não cobre agora o Marcelo falou uma coisa importante aqui que a gente não pode esquecer que é a questão da definição da política pública dentro da rede de resposta nós temos Marcelo alguns municípios e alguns prestadores que subvertem a inscrição de leitos no Quines para não perder 100 mil reais por mês 100 mil reais julgado fora multiplica isso por 80 nós temos 80 milhões de reais de economia para poder investir ou custear onde necessariamente o dinheiro precisa aí nós precisamos de ter coragem para fazer o trato político disso no território a questão dos hospitais de pequeno porte que são tão caros para a comunidade eles absorvem cerca de 80 milhões de reais do orçamento da saúde para atender procedimentos que a atenção primária poderia tratar isso é sério isso é sério é uma dimensão significativamente importante que poderia solucionar dois ou três grandes problemas que é a urgência e emergência e até a rede hospitalar então nós precisamos encarar com muita seriedade a questão dos hospitais de pequeno porte e na hora de construir uma rede resposta ou seja a rede resposta ela está vinculada a competência exclusiva do SAMU o SAMU tem autoridade o SAMU tem competência para a partir da decisão do seu regulador é para aqui que vai e daqui a 10 12 horas se achar que tem que sair desse hospital e ir para outro hospital está dentro da competência do SAMU essa competência ela é clara translúcida e ela não tem a ingerência da regulação estadual da regulação SUSFACIO agora as negativas e as menções não muito satisfatórias que foram feitas com relação ao SUSFACIO que é uma coisa que me é cara que eu estou nela desde o primeiro ano eu entrei no primeiro ano de implantação desse sistema que envolve transporte terrestre transporte aéreo de asa fixa e asa móvel a Secretaria de Estado da Saúde adquiriu dois helicópteros que estão alocados no SAMU no SAVE e de uma maneira suplementar a gente compra serviço do COMAVE fazemos o custeio de manutenção a aeronave no chão parada custa dinheiro tem seguro tem manutenção obrigatória independente de ter voado se a peça venceu é um ano ela troca mas não voa nem um minuto mas tem que trocar aquela peça então é um estado que saiu a frente nesse sentido implantando a regulação a regulação acabou com uma coisa que incomodava muitas pessoas que tem a ver com o telefone só vai para Belo Horizonte só interna quem é é o doutor que é amigo do outro doutor hoje não hoje nós temos um sistema nos últimos tem um levantamento aí dos últimos 12 anos tem um levantamento dos últimos 12 anos que a gente resolve 90% das solicitações são processadas e são resolvidas os outros 10% pode ser que morreu ou porque teve alta porque é daqueles tais que não deveriam estar num hospital nessa rede então eu conclamo os senhores para voltarem o seu olhar para a atenção primária e os hospitais de pequeno porte porque o ano que vem nós não vamos conseguir fazer essa discussão nós não vamos conseguir fazer o provimento adequado desses recursos porque nós vamos estar ofendendo interesses menores nos territórios tem hospitais aí que podem ser revocacionados para um perfil diferenciado de internação de até 12 horas uma UPA diferenciada um hospital que atenda até as 22 horas para a gente poder sanar essas questões eu acho que eu fiz comentário sobre as coisas que me interessavam a questão do concurso a previsibilidade por exemplo a resposta desse governo foi efetiva no mal fadado 25 de janeiro com a trágica ocorrência em Brumadinho a resposta ao SAMU estava dada a previsibilidade a sensibilidade da administração é de que 100% da parcela devida seria pago a partir de então e hoje nós temos quatro meses de pendência quiçá até no começo do ano nós tenhamos zerado essa dívida muito obrigado agradeço o senhor nós temos aqui a presença do coronel Sandro do Celinho do Sintrocel e nós temos aqui mais quatro indagações eu vou passar essa primeira essas indagações será um tempo de três minutos as perguntas que aqui estão as pessoas vão usar o microfone e depois nós vamos ouvir os deputados mas antes doutor Nicodemos eu queria dizer primeiro agradecer muito a presença do senhor eu queria dizer ao senhor primeiro que não há nenhum fogo contrário ao fogo amigo aqui o estado é atemporal o estado é atemporal como as prefeituras também são atemporais o que nós vimos aqui hoje nós escutamos assistimos aqui hoje foram gestores que mostraram que durante quatro anos não importa se é no governo passado ou se é nesse governo embora embora todos nós aqui hoje somos unânimes em afirmar que o governo passado foi um desastre na área da saúde pública de Minas Gerais então não há não há fogo amigo eu não vi ninguém atacar o estado eu vi pessoas mostrar as dificuldades que aqui estão legitimamente com todo direito com toda com toda legitimidade porque durante quatro anos o estado os abandonou o estado os abandonou e eles tiveram que sacrificar serviços próprios essenciais ao município para não deixar a ambulância deixar de rodar para comprar pneu para botar para botar gasolina nessa ambulância para pagar funcionários e os funcionários também deram sangue para poder manter esse SAMU então eu não vejo eu não não entendi quando o senhor falou que recebeu vários fogos de amigos não existe isso aqui nessa comissão com relação a questão dos pequenos hospitais da atenção básica isso é um outro momento nós vamos discutir isso em uma outra audiência nós estamos falando sobre o SAMU nós estamos falando aqui o que nós ouvimos é um recurso que o estado vai ter que devolver e eu acho que é um absurdo é um escalabro o estado tem que devolver recurso para a União a questão das ambulâncias a questão do atrasado foi dito aqui que o atrasado está congelado o recurso do atrasado mas as prefeituras arcaram suar para poder manter em dia o serviço nós estamos querendo respostas inclusive tomamos a decisão eu vou entrar em contato com o secretário doutor Carlos Eduardo porque eu eu saio dessa audiência satisfeito feliz mas eu não saio completamente satisfeito completamente feliz porque se o estado está repassando as parcelas atuais parabéns para o estado pela competência do estado é um estado diferente do estado passado ou pelo menos as pessoas que estavam na gestão do estado passado agora o congelado não pode simplesmente botar no freezer no congelador vai pagar quando quiser a questão da saúde doutor Nicodemos eu acho um absurdo o secretário do estado receber 5 milhões no mês ora constitucionalmente o senhor secretário de fazenda o senhor governador o estado tem que repassar o duodécimo para a saúde pública se está arrecadando muito passa o duodécimo de muito se está arrecadando pouco passa o duodécimo de pouco mas teria que passar os duodécimos é um outro problema quer dizer eu fico triste quando eu vejo um secretário de pires nas mãos ficar contente ou pelo menos calar se calar por estar recebendo 5 milhões quando ele deveria estar recebendo 300 milhões de reais por mês a saúde ela tem o financiamento constitucional é de duodécimos não pode chegar e fazer como antigamente que quem governava a saúde em Minas Gerais quem tinha a caneta nas mãos o doutor Carlos Arantes sabe disso os deputados mais antigos sabem disso é o secretário de fazenda e secretário de governo eles é que determinavam para onde o dinheiro e quanto se pagava e o secretário de saúde tinha que se calar diante de um descalabro dessa natureza então eu vou sou desculpa também dizer dessa maneira da mesma forma que o senhor desabafou nós estamos desabafando aqui também eu acho que o estado tem que ser de Minas tem que se impor tem que se impor foram 900 ambulâncias que o governo federal está repassando e teve relato aqui diz que as ambulâncias pelas fotos que estão aí estão sucateadas e nós não podemos aceitar isso não o estado tem que ser eficiente Karina tem que ter um departamento jurídico tem que ter coragem para ir lá em Brasília falar de frente a frente de igual para igual com o ministério com os técnicos do ministério Minas Gerais não é um estado pequenininho não Minas Gerais é o segundo estado da nossa nação e tem que ter coragem para poder se impor e mostrar que nós não queremos migalhas como antigamente vinha aqui para Minas Gerais eu passo a palavra ao vereador Cleober Luiz que é o vereador da Câmara Municipal de Capelinha Cleober três minutos para a gente poder depois ouvir os senhores parlamentares boa tarde deputado Carlos Pimenta com a gente cumprimenta em seu nome todos os presentes e parabenizar esse é o trabalho da Assembleia esse é o trabalho do legislador abrir as portas da casa para ouvir para ouvir quem está na ponta independente ou não quem está sofrendo somos nós no interior principalmente numa região igual a nossa do Vale do Jecchonha que não temos grandes estruturas de saúde e hoje vendo aqui a Elaine com sua dívida de quase 4 milhões de reais no Cisnó são 86 cidades que esse consórcio ele oferece esse trabalho essencial eu sou presidente também da comissão de saúde da Câmara Municipal de Capelinha e aqui eu hoje vim trazer algumas questões eles salvam as nossas vidas e hoje estão pedindo socorro essa é a verdade nós temos aqui algumas solicitações indagações para trazer para essa audiência pedidos dos profissionais que estão lá hoje em Capelinha prestando serviço de socorro que não puderam estar aqui presente então nós temos aqui um pedido em nome dos profissionais que executam o trabalho em Capelinha são 5 anos sem reajuste salarial eles estão pedindo o melhoramento no reajuste do ticket de alimentação 18 reais é uma verdadeira micharia segundo eles para quem exerce um trabalho tão bem feito de salvar vidas igual o senhor falou o trabalho humano é o essencial para todo esse serviço que é prestado senhor deputado nós precisamos de agilizar foi falado aí de ambulâncias nós temos uma ambulância liberada do ação do número 232 2018 a nossa ambulância ela está sucateada e a gente precisa de melhorar esse atendimento em Capelinha e acima de tudo também nós precisamos ver é uma questão hoje a ambulância de Capelinha ela quebra ela tem que ser levada num guincho até a cidade de Teoflotone para fazer a sua manutenção isso gera gasto então tem que ser feito um credenciamento mais próximo nas cidades que estão atendendo porque isso gera dinheiro e gera a falta de uma unidade para o atendimento quando a mesma não está na cidade então a cidade fica um minuto sem atendimento dessas ambulâncias então a gente precisa de olhar essa questão o mais rápido possível e parabenizar pela comissão por estar ouvindo os profissionais aqueles que trabalham e essa é a função do legislador ouvir independente ou não de quem é o responsável temos que buscar no diálogo a solução desses problemas que envolvem a saúde do estado de Minas Gerais obrigado obrigado Cleober eu passo a palavra Lutimar Ribeiro da Fonseca é socorrista do CIS CIS Norte três minutos Boa tarde a todos em nome do deputado que iniciou a audiência eu agradeço eu cumprimento todas as autoridades e todos os representantes aqui do CIS Norte como o representante da secretaria fez a defesa dele todos os secretários executivos fez a defesa do CIS Norte e acho justo a gente também passar um pouco da vivência nossa no dia a dia diante direto com a pessoa que mais precisa do SAMU então eu tenho oito anos de SAMU e a gente sabe as dificuldades que é estar trabalhando lá então a gente tem que fazer nossa defesa também que assim como se tornou difícil para a diretoria administrar para nós talvez ficou quase impossível que são oito anos sem reajuste entendeu a gente sabe da importância do serviço mas sabe dos perigos também que a gente corre no dia a dia e chegou um ponto que se vocês não fizerem algo por nós nós somos obrigados a parar porque não tem mais condições nós entramos lá oito anos atrás com o mesmo salário que está hoje na época um litro de gasolina era 2,20 2,30 hoje está 5 e pouco na nossa região entendeu então torna muito difícil para a gente fazer o nosso trabalho que a gente faz por amor mas só que só de amor a gente não vive hoje eu não tenho vergonha de falar com o salário de um condutor para sofrer todos os riscos 1.280 reais e nos últimos dois meses a gente recebeu incompleto e aí aqui a gente ainda dá uma justificativa mas como nós vamos dar uma justificativa para o supermercado para os nossos filhos que às vezes pedem um danone não tem como às vezes a gente chegou um ponto lá mesmo que o pessoal está entrando em pânico porque não sabe o que fazer a situação está insustentável a gente não pode deixar na mão que a gente sabe da necessidade do serviço mas também a gente não pode estar nessa situação porque nós dependemos do nosso salário para sobreviver ontem mesmo nós saímos de casa a uma hora da tarde ontem estamos praticamente acordados até agora porque a gente precisa de estar aqui e precisa da ajuda de vocês como representante nosso o secretário também então é importante que faça o reajuste desses repasses que a Elane mesmo ali falou que há mais de oito anos não faz para que nós também tenhamos um reajuste merecido porque o trabalho do SAMU é importante se hoje nós chegarmos na nossa cidade por exemplo e falar que vai fechar a base o impacto é muito grande negativamente politicamente para o estado e para a população também eu falo porque eu estou dia a dia lá junto com o pessoal e eles reconhecem o trabalho nosso enquanto nós falamos que nós temos um salário de mil e duzentos reais ninguém acredita ninguém acredita todo mundo acha que a gente ganha mais e se eu falar que estou dois meses que veio pela metade aí que eles falam é um absurdo felizmente vocês me desculpem o meu desabafo mas eu acho que é o que a maioria dos nossos colegas que estão passando por aqui é até triste a gente falar isso mas eu espero que vocês olhem por nós deputados representantes da secretaria também eu te pedo de coração que todos que estão aqui eu moro mesmo o deputado Celinho conhece lá é divisa com a Bahia divisa com a Bahia 750 quilômetros saí do plantão ontem vim para cá vou chegar lá vou para o plantão de novo mas porque a gente realmente necessita da ajuda de vocês que aumentem o repasse para os consórcios ver esse reajuste que não teve porque a situação está ficando insustentável para nós funcionários entendeu e a gente trabalha mesmo por amor a gente sabe da responsabilidade que a gente tem quando está prestando um socorro às vítimas entendeu e além de tudo além dessa responsabilidade nós temos os riscos que são estradas esburacadas são cascavéis na beira do asfalto que às vezes quando a gente pega um capotamento dentro dos matos a gente não vê isso aí a gente vê a vítima que está lá que precisa da nossa ajuda muitas vezes chega no dia a dia eu não vou trabalhar hoje não porque eu não recebi ou porque estou recebendo muito pouco estou gastando metade do que eu recebo com gasolina mas espera aí se eu não for em ambulância ficar parado e alguém precisar de mim a gente faz o sacrifício e vamos porque a gente sabe da necessidade da importância do serviço então peso de coração eu acho que o meu desabafo aqui é de todos os meus colegas em todas as bases para ter essa visão não deixar o serviço parar porque é muito importante e se parar politicamente vai ser um um impacto muito grande eu creio que não vai acontecer de parar porque todos conhecem a importância do nosso trabalho do SAMU e todos sabem que de uma forma ou de outra pode uma hora ou outra precisar porque se acontecer qualquer coisa o primeiro que vai chegar lá vai ser o SAMU vai ser nós e com certeza pelo pouco que eu conheço a minha equipe a minha equipe todos vão estar lá com a maior boa vantagem para atendê-los então a gente precisa da ajuda de vocês para esse reconhecimento muito obrigado são as minhas palavras obrigado a você pelo sacrifício de estar de estar aqui hoje depois do plantão viajando 750 quilômetros pode ter certeza de que as suas palavras elas 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 estarão falando alto aqui para nós e certamente quando a gente for tiver oportunidade de conversar sobre o SAMU nós vamos levar em consideração esse trabalho espetacular que vocês fazem parabéns eu chamo o Ediraldo Donizete Pereira que é condutor e socorrista também perfeito vamos ouvir os primeiros depois a gente boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar para vocês expor um pouquinho da nossa situação como o colega ali já adiantou eu quero dizer que trabalhar no SAMU para a gente era um sonho e esse sonho se tornou realidade a partir do momento que nós fizemos um concurso público passamos nesse concurso e agora a gente briga por direitos direitos que a gente acredita fazer toda a diferença para nós trabalhadores do SAMU porque muitas vezes a gente encontra situações muitas adversas ameaças e no dia a dia a questão de pessoas xingarem não entenderem muito como funciona o SAMU e a gente passa por isso no dia a dia e esse acho que o primeiro passo reforçando o que o colega disse para valorizar a nossa categoria nós como profissionais da rede de urgência e emergência a gente está há quase oito anos sem um plano de carreira na verdade a gente não tem um plano de carreira acordo coletivo vigente também a gente não tem e assim a gente viaja muito eu sou da cidade de Amantina Minas Gerais obviamente cidade de Otaká e a gente costuma viajar mais de 600 quilômetros numa noite às vezes fazendo duas transferências à noite e muitas das vezes o sono a gente tem aquele compromisso de entender a importância do serviço de transferir um paciente de uma cidade sem recursos para a Diamantina que é referência da nossa região e essa questão do plano de carreira é importante por isso porque como o colega disse a gente está há quase oito anos sem um reajuste por às vezes falta de repasse da parte do Estado ou outros problemas que a gente não conhece e queria frisar aqui presidente algo que a gente tem discutido muito principalmente na base de Diamantina eu creio que não é diferente com os colegas também a questão da profissão do condutor de ambulância do SAMU e a profissão não ser regulamentada e nós também não somos considerados profissionais da área da saúde só que a nossa função no serviço de emergência não é apenas dirigir uma ambulância a gente está ali no dia a dia participando de todo o procedimento de um atendimento inclusive o atendimento que é feito o treinamento que é oferecido para os médicos aquele que não é que não é específico para áreas deles mas o atendimento que é feito para emergência mesmo mesmo que é passado para o médico para o enfermeiro para o técnico de enfermagem e para nós condutores e a gente não tem não somos reconhecidos como profissionais da área de saúde recentemente teve um processo seletivo na região eu fiz o processo seletivo passei no processo seletivo também não pude assumir o cargo porque não era reconhecido como profissional da área de saúde eu estou há muito tempo sem receber o reajuste seria uma oportunidade ímpar para mim agregando valores ali para mim financeiramente no entanto eu não pude assumir porque eu não era um profissional da área de saúde então eu queria ver com vocês a possibilidade de estar regulamentando a nossa profissão como não apenas um motorista de ambulância que vai muito além disso e a gente tem muita responsabilidade com o nosso serviço a gente procura se atualizar sempre em treinamentos às vezes mesmo que às vezes o NEP não pode ir pela demanda por outras questões a gente costuma fazer o treinamento na nossa base lá mas no entanto na hora de ser reconhecido como profissional da área de saúde a gente não é então eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e pedir para olhar com atenção por favor para essa questão nossa que é uma questão que creio que vai ajudar muito pais e famílias que estão aqui a gente está no SAMU porque ama mesmo trabalhar no SAMU eu disse repito é um sonho realizado hoje mas realmente a gente não está tendo a valorização que a gente acredita merecer por estar lidando com vidas obrigado obrigado a você geral a última inscrição é Anderson Soares condutor socorrista diretor estadual do Sint Saúde do SAMU Macro Norte SISUM bom dia a todos eu cumprimento a todos o dispositivo de honra na mesa do senhor presidente esse é um momento ímpar na vida de nós servidores do SAMU que nós temos essa oportunidade de estar à frente dos parlamentares à frente de todos para expor a situação dos SAMUs de modo geral no estado de Minas Gerais foi bem explicado pelos secretários executivos aqui presentes para os prefeitos que aqui estão presentes também a situação financeira do consórcio e essa situação financeira ela impacta de forma direta na vida de nós servidores do SAMU nós estamos ali lidando com vida fazemos sempre o melhor para a população que essa é a nossa função mas em contrapartida também nós estamos trabalhando de forma insegura nós não sabemos quando será pago os nossos salários o 13º e no mês que vem já está para ser pago a primeira parcela como vai ficar então essa situação ela angustia a nossa vida também como servidores o Denis colocou a situação do sacateamento das ambulâncias isso é de forma geral a gente trabalha nessas ambulâncias sucateadas em contrapartida também como fica a situação de um condutor de urgência do motorista frente ao código de trânsito brasileiro que às vezes coloca as ambulâncias para rodar visando atender aquela população que está precisando de um socorro mas em contrapartida as ambulâncias sucateadas não oferecem segurança para o condutor na via então puro código de trânsito brasileiro é passivo da ambulância não rodar de baixar a ambulância mas a gente entende também que a população precisa desse serviço então a gente tem que fazer um paralelo nessa situação para poder ver de que forma a gente consegue resguardar também aquele condutor estamos na situação lá do norte de Minas as distâncias de uma cidade a outra a distância é muito grande muitas estradas lá da região não são pavimentadas essa parte das ambulâncias sucateadas impacta de forma diretamente no atendimento a pessoa sai para fazer um atendimento a distância ali de 60 70 quilômetros numa estrada não pavimentada não tem sinal de telefone a ambulância quebra fica sem contato então nós ficamos à mercê dessa situação a gente traz aqui também a angústia de nós servidores não poder fazer um serviço com qualidade da forma que poderia ser feito porque esse atraso dos repasses impacta de forma direta na nossa vida que de forma negativa também está impactando na população o serviço do SAMU hoje ele é o serviço de saúde a qual atende a maioria da população que não tem esperança no atendimento de suporte básico na unidade básica não tem esperança no atendimento de uma urgência dentro do hospital porque muitos confiam no atendimento a qual o SAMU realiza muitas pessoas ligam para o SAMU para fazer um atendimento porque eles não conseguiram no hospital ter o atendimento a qual merecem então hoje o serviço do SAMU ele se tem tornado uma política da qual é a que mais funciona dentro dessa precariedade do sistema de saúde do estado então nós também colocamos essa situação nossa de angústia dos servidores em trabalharmos sem um respaldo de segurança financeira igual os colegas já colocaram aqui o nosso salário é esse mesmo a gente não tem que ter vergonha de falar que o nosso salário é mil e duzentos reais não vergonha tem que ter outras pessoas os governantes de não fazer o que podem fazer para poder melhorar esse serviço e de forma direta também melhorar a nossa situação salarial então nós aproveitamos o momento esse é o momento para colocar a nossa indignação e também nós aproveitamos esse espaço para colocar aqui para os parlamentares para os parlamentares ouvirem a nossa voz e para que a gente possa trabalhar em conjunto para a melhoria do sistema e também na nossa vida de servidores do SAMU obrigado muito bem eu vou obrigado Anderson pela sua presença pela sua fala pela sua contribuição eu vou passar a palavra aos parlamentares e depois a gente faz a rodada final eu passo a palavra ao doutor Paulo é o deputado membro da comissão de saúde vou marcar um tempo cinco minutos Paulo ok boa tarde boa tarde a todos presentes cumprimento aqui o nosso deputado Carlos Pimenta presidente dessa comissão de saúde e pela brilhante ideia de trazer o SAMU para ser discutido aqui na assembleia cumprimento também o prefeito Honório a prefeita Sinara representando as mulheres o Giovanni secretário executivo do SISUL que é o consórcio de saúde da minha região do sul de Minas o maior consórcio do estado de Minas Gerais cumprimento a Núbia do sindicato também e principalmente os socorristas os funcionários do SAMU que eu conheço vários e de imediato de antemão eu já lamento muito eu penso até que é uma vergonha saber que um socorrista ganha R$ 1.200 isso é muito ruim para a nossa sociedade é uma atividade tão importante quanto tantas outras mas é praticamente um salário mínimo para ter categoria categoria de carteira D categoria D tem que ter treinamento tem que estar com boa aparência tem que ter entendimento tem que conhecer serviço de saúde embora que não seja profissional de saúde tem que conhecer está arriscado é o primeiro que chama então falar do SAMU aqui é redundante o SAMU dispensa apresentação no nosso estado e no nosso país eu acredito hoje aqui que a instituição mais forte mais reconhecida e mais respeitada do nosso país é o SAMU porque é ali que é a última a última ocorrência que a pessoa pode ter é o 192 é a hora que liga e isso não tem classe social não tem classe social todos recorrem ao SAMU mesmo tendo o carro em casa a população prefere o SAMU então o que a gente está vendo aqui hoje não é SAMU não é consórcio o consórcio digo que se não fosse os consórcios intermunicipais do estado de Minas Gerais o governo do estado estaria frito porque os consórcios carregam uma grande parcela de função que é do estado o consórcio assume e fica na dependência de receber os recursos e fazer sua gestão em cada macro região e o estado hoje aqui nós não estamos representando o governo nós estamos representando a população de Minas Gerais que por sua vez são os legítimos usuários do serviço de saúde do estado nós temos aqui o doutor Nicodemos que eu cumprimento também representando o estado representando a Secretaria de Saúde e deixar claro o doutor Nicodemos que aqui nós não estamos colocando de fronte o SAMU o consórcio o secretariado do SAMU contra o governo é um governo só é uma Minas Gerais só e também digo que todos os questionamentos legítimos ele cai numa situação só falta de recurso e esse recurso é recurso do estado que ele recebe os seus tributos dos munícipes para que ele possa transferir em qualidade de vida para a população então quando um governador não digo o governador atual os demais não vamos ficar puxando coisa para trás mas um governo quando assume um governo ele não assume do dia dele para frente ele assume todo um governo então se tem dívida anterior essa dívida ela é sabida quando se candidata ao governo quando se candidata a uma prefeitura todos sabem ou pelo menos ou pelo menos deveria saber qual a situação daquele executivo que eu estou pleiteando a vaga que eu estou pleiteando ajudar então quando eu assumo um governo eu não tenho somente a responsabilidade de cuidar dali para frente eu tenho que cuidar de todo o sistema e talvez esse passivo é que está levando a essas ambulâncias sucateadas esse pagamento parcelado desse valor que eu já disse aqui que é muito pequeno mas esse valor que está para trás ele é de suma importância que ele seja restabelecido e talvez ao meu ver restabelecido na frente de muitas outras coisas que nós sabemos nobres deputados sabem aqui que vem muito projeto de lei para essa casa para se restabelecer áreas não tão importantes quanto a da saúde em especial o SAMU então talvez valha uma reflexão nossa dos deputados para que a gente possa de uma forma amigável mas de uma forma incisiva porque ser incisivo não quer dizer não ser amigo porque nós estamos aqui para defender o governo do estado o governador Zema o secretário todos os demais secretários mas de uma forma que a gente possa apontar o doutor Nicodemos ele falou um pouco da saúde primária que nós não tenhamos dúvidas que ela é a base de tudo mas eu digo que a execução o executivo é o governo de Minas não é o legislativo o legislativo fiscaliza e propõe melhoria através de projetos de lei de emendas parlamentares mas a obrigação o dever de executar o recurso é de quem tem o poder da caneta que é o executivo portanto doutor Paulo um minuto um minuto para encerrar porque a nossa a prefeitura de Pouso Alegre da qual eu fui recentemente vice-prefeito o governo do estado tem uma dívida de mais de 100 milhões com a nossa prefeitura então como podemos executar uma saúde primária para que o SAMU trabalhe menos e exija menos do SAMU se as prefeituras não recebem e não é dívida deste governo é dívida do estado de Minas Gerais para com os municípios então isso tem que ser revisto então dizer que a gente está em dia que bom que bom que está em dia nós temos que rever o passado e não vai ser feito do dia para a noite nenhum governo entra em nove dez meses vai resolver mas nós não podemos justificar recursos anteriores para justificar os problemas atuais então para finalizar nós estamos aqui para somar com o governo Zema que ao meu ver está fazendo um bom trabalho mas temos sim que conversar com os secretários com os subsecretários com os diretores para que a gente possa mostrar a nossa vivência a vivência lá do interior a vivência de quem vive de fato eu digo que o morador o município ele não mora no estado ele não mora no país ele mora no município e ali que ocorrem as coisas é onde o SAMU trabalha trabalha em toda a região então eu acho muito importante doutor e demais membros do governo que devemos sim tentar levar 100% de cobertura isso é inquestionável mas os 70% que estão deve funcionar senão nós vamos vestir um sandro e vestir outro aí não é uma política adequada para a nossa sociedade para os mineiros muito obrigado espero que tenhamos outras reuniões mais para discutir esses assuntos muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao ilustre deputado coronel Sandro grande companheiro que apresentou o primeiro requerimento viu Sandro seu requerimento está aqui nós havíamos deixado o senhor chegar e se houver coro ainda nessa reunião a gente já pode colocar ele para votar ainda no final dessa reunião ou na próxima reunião no março o senhor tem a palavra obrigado presidente cinco minutos me avisa aí quando tiver faltando um minuto primeiro eu quero cumprimentar todos aqui presentes os presidentes de consórcios com quem nós já estamos nos relacionando há algum tempo e tudo começou a partir do consurge lá do Vale do Rio Doce com o Narcélio na verdade antes de me envolver nessa questão não tinha muitas informações informações mais pormenorizadas do funcionamento e da questão orçamentária e financeira dos consórcios então a partir do consurge nós iniciamos uma série de ações voltadas exatamente a assegurar esse financiamento para que as atividades sejam exercidas com a maior eficiência possível e que não haja sequer essa possibilidade de parar os serviços de serem oferecidos e aí nós já fizemos acho que duas reuniões fora daqui uma em Brasília mais algumas aqui na Assembleia e de tudo relacionado aos consórcios todos os temas são importantes mas parece que a situação o ponto nevrálgico nesse momento é exatamente essa dívida de 34 milhões que está realmente se constituindo numa ameaça ao funcionamento a continuidade dos serviços sobre isso eu já me reuni duas vezes com o governo uma vez com a Secretaria de Saúde para tentar encontrar a alternativa e em conversas com alguns dos consórcios a gente não alimenta a ilusão de que isso possa ser quitado num pagamento só e a gente até entende o Estado está num processo de recuperação financeira fiscal que não provocou mas assume a viúva inteira não é só a viúva para frente não assumo tudo e que é redundante repetir mas é sempre bom lembrar o governo do senhor Fernando Pimentel do PT realmente nos deixou numa situação muito ruim financeiramente não vou entrar em muitos detalhes aqui não que às vezes até canso de falar sobre isso então eu pedi senhor presidente mais uma rodada de reuniões dessa vez conjunta com o secretário de saúde o secretário da fazenda e do planejamento nós estamos aguardando a agenda porque um planeja para falar que pode pagar o outro é que libera a chave lá e o da saúde vai dar ao parecer técnico tem que pagar é só isso que a gente quer para ver se a gente consegue esse cronograma de pagamento parcelado quer dizer nós já estamos indo para uma negociação a gente já vai mais fragilizado que quando o outro lado já sabe que a gente está disposto o que a gente vai ceder mas infelizmente é assim que a gente tem que fazer porque não estão sobrando alternativas está certo existem outras questões mais administrativas relativas a consórcio especificamente o caso lá do consul que a gente está cuidando está acompanhando para ver que o governo falou que tem a meta a meta do governo é botar todos os consórcios funcionando até o final do mandato hoje nós temos sete funcionando nisso sete habilitados qualificados pois é faltam então tem mais oito são quatorze seis seis isso a situação lá do vale do arço está resolvida ou desplugou de novo ainda não mas ainda porque naquela reunião eles acordaram que iria que iriam aderir não andou aquilo não pois é então assim tem os problemas internos também que isso aí está igual briga dentro de casa mas no final acaba resolvendo bom então é isso eu quero dizer para vocês que eu 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 adotei algumas pautas aqui na assembleia porque se a gente quiser trabalhar aqui né presidente tem serviço que não acaba mais e essa é uma delas então assim a gente está fazendo dando continuidade acompanhando verificando o que aconteceu o ritmo é lento eu não sei porque poderia ser mais mais ágil só que nós não podemos desistir e o próximo passo que eu tenho é esse para dizer que essa reunião conjunta lá quando for definida a data eu vou saber quantos a gente pode levar e eu aviso para todo mundo se puder levar todo mundo que está aqui nós vamos todo mundo não faz bota lá uma plateia e vamos conversando funciona para resolver tá bom gente no mais quero me desculpar porque eu me mantive ausente aqui por um período mas aqui estão acontecendo votações lá no plenário e tem uma matéria da segurança pública lá que eu não posso se eu faltar lá e eu minha outra turma reclama de mim muito e eu não posso tá mas tem esse requerimento que a gente está aprovando para botar mais um pouco de pressão inclusive se os deputados que estão aí se quiserem assinar comigo vai ser um prazer tá perfeito para a gente poder dar continuidade a essas ações nossas bom no mais é isso muito obrigado viu obrigado para noção mantém comigo sempre aqui ah só para encerrar sobre a questão que o rapaz falou aqui que eu esqueci a questão da da carreira do reconhecimento bom estou estou sabendo disso agora eu vou botar minha assessoria lá para para estudar esse assunto para ver como é que a gente pode avançar nessa pauta aí também tá bom aí vocês vão lembrando para mim só para complementar o coronel Sandro disse que eu não falei na minha fala sobre o plano de carreira eu fico muito triste dessa ilusão de dizer que o socorrista que fez o concurso mas está no regime CLT então como é que nós vamos fazer plano de carreira do estado sendo que é regime CLT então isso aí é uma coisa que eu queria ter falado na minha fala eu não falei eu acho que é uma coisa que nós temos que tratar aqui para a gente ter um esclarecimento melhor para não dizer às pessoas o que elas acham que é e não é muito verdade é porque juridicamente a natureza jurídica dessa relação a gente tem que estudar para saber o que a gente vai apresentar para dar uma segurança ou para modificar eu acho que a discussão ela está avançando ela vai avançar a Assembleia não pode ter iniciativa de propor um plano de carreira esse tem que vir do executivo então nós temos que fazer não é pressão no executivo nós temos que conversar mais com o executivo porque se o executivo quiser um SAMU eficiente com os funcionários adequadamente satisfeitos trabalhando sendo remunerados pela qualidade do trabalho que eles fazem e a qualidade é muito importante o governo tem que propor nós podemos participar desse evento então acho que esse primeiro passo está sendo dado aqui vocês foram muito importantes muito felizes em tocar nesse assunto porque a gente estava tratando aqui da questão física do SAMU questão de ambulância questão disso daquilo mas o elemento humano também foi graças a Deus tocado e vai ser viu Sandro pode contar aí num trabalho conjunto da comissão de saúde para que a gente possa desenvolver isso aqui para frente vamos ver como é que como é que é essa abordagem para a gente saber porque realmente a questão às vezes é juridicamente é complexa a gente não pode errar tem que falar o caminho é esse aí eu vou passar para a dúvida daqui a pouquinho vamos ouvir o deputado Celinho depois o doutor Wilson depois a gente faz esse arremate final Celinho cinco minutos vamos lá boa tarde a todos a todas quero cumprimentar aqui a toda a mesa no nome do presidente dessa comissão deputado Carlos Pimenta já de imediato parabenizá-lo pela iniciativa de somar todos os outros requerimentos de pedido de audiência de outros parlamentares para discutir tema tão relevante relacionado à saúde relacionado à prestação de serviço dos SAMUs no estado de Minas Gerais cumprimentar aqui a todos demais convidados cumprimentar aqui a todos os trabalhadores do SAMU na pessoa eu cumprimento o Lutmar Tilu camarada Tilu aqui presente e quero aqui Tilu fazer das minhas das suas palavras as minhas palavras com relação às péssimas condições de trabalho hoje dos trabalhadores de SAMU eu tive a oportunidade Carlos Pimenta presidente de receber alguns trabalhadores do SAMU do Consurge do Sinoj e naquele momento foi relatado tudo o que o Tilu colocou muito preocupante dado a isso nós até conseguimos fazer uma agenda que eu espero que ela não seja alterada mas que nós possamos estar em assembleia lá em Teoflotone com a secretária executiva do Sinoj para poder tentar encontrar outras medidas também apoio no sentido de estar trabalhando pela melhoria e valorização dos trabalhadores do Sinoj de todo o estado de Minas Gerais essa discussão acho que ela também eu quero até dizer o deputado coronel Sandro que a gente tem que dar apoio todo a política adotada pelo Sino Saúde acho que o Sino Saúde tem um trabalho importante que busca intermediar essas negociações e não tem como a gente aceitar tanta diferenciação de pisos salariais dentro dos consórcios em Minas Gerais valores diferenciados e eu acho que o Sino Saúde busca fazer essas negociações com cada secretária executiva com cada consórcio mas é necessário buscar uma unificação desses pisos para todos os profissionais desse serviço importante com relação aos atrasos é muito preocupante mas a gente deixa aqui o apelo de todos os deputados preocupados com essa situação para que o Estado resolva de fato e fico muito assim é muito lamentável ver um pai de família um trabalhador em detrimento ao aumento de municípios que estariam sendo atendidos por um consórcio é o caso do Sino Saúde passar a receber salário 50% já há dois meses isso em detrimento a ampliação e o não repasse do Estado para o consórcio isso compromete a gente sabe que é tripartite é as informações que chegou no nosso mandato no nosso mandato porém qual a razão desses trabalhadores está recebendo 50% a informação que chegou a nós é porque não estão recebendo o consórcio não está recebendo os valores que é de direito a receber dos valores que foram pactuados para ampliar os mais oito municípios mas não queremos discutir nós queremos encontrar saída porque os trabalhadores precisam ser valorizados como essa questão de EPI como é que um trabalhador que atende um serviço tão essencial tão importante como esse e ele mesmo passa por todos os tipos de incalubridade periculosidade e ainda ele mesmo tem que lavar o próprio uniforme e não tem uma prática uma determinação de como isso pode ser subsidiário muita discussão tem que ser feita em favor desses trabalhadores e eu quero aqui colocar o meu mandato até mesmo como presidente da comissão de trabalho da Assembleia Legislativa para contribuir no que for possível a esses servidores importantes para o nosso Estado que são todos eles do SAMU quero ainda deputado Carlos Pimenta um minuto viu Salim fazer só mais um apelo quero aqui me dirigir ao doutor Nicodemos doutor Nicodemos o SISVAL é uma realidade o CONSURG é uma outra realidade e foi criada uma dicotomia entre SISVAL e CONSURG uma dicotomia porque não sei nem por que porque nós gostaríamos quando foi criado o SISVAL e publicou a lei sabíamos que era possível colocar os dois consórcios funcionando atendendo bem o leste do Estado de Minas Gerais e que tem um peso importante no PIB desse Estado de Minas Gerais daí foi criada essa dicotomia o governo passado não implantou mas agora nós precisamos trabalhar quanto a unificação que possa vir a ter que possa prevalecer a melhor saída para a população do Vale do Aço e para a população do leste de Minas Gerais e não podemos estar submetidos a nenhuma disputa política eu quero deixar isso aqui registrado nós temos aqui parlamentares do leste de Minas como o Coronel Sandro como a deputada Celise Laviola nós temos aqui o nosso mandato que é do Vale do Aço mandato da deputada Rosângela eu acho que essa discussão de unificação precisa também passar pela casa porque nós temos que implantar o melhor para o leste de Minas se for se for Cisvales se for Consuj ou se for uma unificação de um outro nome que possa ser melhor não sei mas isso precisa ser tratado e eu só deixo aqui doutor Nicodemos esse apelo porque nós por exemplo até agora da minha parte da deputada Rosângela nós não tivemos participação nenhuma de diálogo com relação à implantação do consórcio para o leste de Minas e acho que para começar bem nós precisávamos discutir isso de forma técnica de forma assim espírito desarmado para a gente encontrar a melhor saída porque nós precisamos do SAMU o leste e o Vale do Aço o Rio Doce pede por esse consórcio pede por essa implantação desse serviço tão importante porque até hoje não tem e eu deixo aqui o nosso registro inclusive tem até uma audiência pública nessa casa aqui para discutir essa situação mas nós podemos fazer essa discussão entre secretaria entre os parlamentares da região entre todos os prefeitos que estão ligados a esses dois consórcios para a gente estabelecer a melhor condição e que possa ser amanhã a implantação do consórcio porque a sociedade clama e nós enquanto representantes estamos fazendo mais esse apelo aqui o mais rápido possível para que nós possamos ter esse importante serviço em todo o leste de Minas muito obrigado obrigado a você e eu quero ser testemunha do do empenho do deputado Celinho da deputada Rosângela Reis porque são duas são duas regiões importantes distintas e viu Karina nessas próximas consórcios estão abertas aí fica aí o apelo desse parlamento para que o consórcio do Vale do Aço possa ocupar esse primeiro lugar aí que já está bem adiantado e eu vou pedir os dois deputados para ir conversar com você sempre lá eu sou muito empenhado isso é muito importante muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao deputado Zé Reis cinco minutos senhor presidente demais toda a família na sua pessoa cumprimentar todos os deputados e demais samuzeiros de coração de dedicação ou de passagem como os prefeitos prefeitas os presidentes secretários executivos de modo geral tive a honra de participar no conselho quando prefeito de Bonito de Minas lá do CISRUM de Montes Claros e eu quero aqui trazer o meu endosso a defesa de cada servidor de cada consórcio de cada política voltada aos consórcios de modo geral peço aqui já minhas desculpas por estar ausente e por me ausentar já que estamos discutindo ali a antecipação dos valores do nosso Uniób que deve estar na casa dos cinco bilhões onde a ideia do governador Zema é usar esse recurso para pagar servidor e lá da mesma forma logo em breve já estou como vice-presidente da comissão de Constituição e Justiça também apresentando emenda para que parte desse recurso já que é para pagar servidor e já que dentro da estrutura do SAMU de modo geral o que nós estamos discutindo aqui é dentro da sua estruturação desde a estruturação de ambulância até a estruturação dos seus servidores do trato e faço isso inclusive recebendo várias mensagens de vários servidores como aqui recebi de um servidor lá do norte de Minas ele que é motorista condutor socorrista pedindo clemência para a sua base salarial que hoje está de R$ 1.218,36 então venho aqui trazer meu abraço os meus parabéns pela iniciativa e que dizer que conte com esse sertanejo que também tem o seu espírito samuzeiro nessa ideia de salvar vidas mas com o mínimo de infraestrutura com o mínimo de recurso com o mínimo de trazer a sua estrutura de consórcios de modo geral dentro de uma estrutura equivalente para o tamanho da importância que é o SAMU nos dias de hoje então deixo aqui essa minha tentativa de tentar agregar essa antecipação dos valores no dióbil para que pelo menos um tiquinho um pouquinho um real que seja ping chegue até os nossos consórcios é uma tentativa é algo trabalhoso mas é um primeiro passo e desse primeiro passo graças a vocês e graças de ter um presidente da comissão de saúde tão sensível como o deputado Carlos Pimenta e esses demais aqui representam defendendo essa casa nós sabemos disso que é uma casa de 77 deputados cada um defendendo a sua ideia e a sua defesa mas conte comigo conte sempre comigo parabéns Carlos Pimenta pela condução e aos demais deputados aqui presentes muito obrigado Zé Reis eu passo a palavra ao vice-presidente da comissão de saúde deputado doutor Wilson cinco minutos boa tarde a todos olha realmente eu acho que aqui a reunião todo mundo deixou claro o que a dificuldade que é hoje trabalhar ter uma dedicação as pessoas principalmente no SUS e o SAMU é um exemplo de um serviço que funciona com excelência hoje no atendimento ao SUS dos pacientes em Minas Gerais a gente sabe que a partir do SAMU a gente enfrenta outras dificuldades que às vezes até o que foi feito pelo SAMU o que o SAMU prestou ali de serviço de urgência naquele momento o paciente às vezes entra em um hospital e a sequência do seu tratamento acaba às vezes não sendo um bom resultado não sendo um resultado esperado por essa precariedade realmente que os hospitais também enfrentam então a gente vê muitas vezes o paciente sendo socorrido adequadamente pelo SAMU e depois que ele entra no hospital onde a gente esperaria que ele a cada momento sofresse uma intervenção benéfica e saísse dali recuperado a gente vê às vezes o paciente se agravando porque o hospital ao qual o acolheu não está adequadamente estruturado e acaba o paciente se agravando e muito a gente vê exemplos disso de paciente chegar às vezes com trauma de coluna no hospital com uma queixa mas ainda sem nenhuma uma lesão definitiva e dentro do hospital o paciente evoluir com uma lesão irreversível e sair paraplégico do hospital isso é comum eu já presenciei o paciente chegar com uma fratura de bacia ainda com sinais vitais todos preservados e no hospital aquilo evoluir para um choque hemorrágico e o paciente ia a óbito o paciente jovem e uma situação totalmente evitável então eu acho que a gente tem que discutir isso desde o primeiro socorro até a recuperação total do paciente que seja realmente de qualidade mas o que mais ainda me traz uma inquietude aqui como profissional da saúde há mais de 20 anos trabalhando pelo SUS é que o que a gente percebe é que quem hoje começa a trabalhar no SUS ao longo dos anos ele trabalha mais ganha menos e tem menos direitos não existe uma carreira que assegura qualquer profissional da saúde hoje nem do enfermeiro nem do socorrista nem do médico como existe em outras profissões os servidores da da segurança os servidores do judiciário tem sempre um plano de carreira de segurança de insalubridade de salários sendo reajustados e o da saúde ao contrário ele muitas vezes começa ganhando um valor e com o tempo ele vai descalonando ele vai ganhando menos e trabalhando mais ele começa a ter que fazer pantões ele começa a ter que enfrentar serviços com salários menores porque parece que isso por ser servidor da saúde por ter essa vocação ele é obrigado a socorrer ele é obrigado a trabalhar de graça ele não precisa ser remunerado ele não tem que ter uma valorização uma insalubridade nada disso é questionado pergunto ao pessoal dos servidores hoje da saúde do SAMU por exemplo é isso é o menor salário não tem reajuste os outros poderes todos recebem dia o legislativo todos os servidores do legislativo recebem dia do judiciário recebem dia do executivo recebem dia e os servidores da saúde não recebem dia o salário é o mínimo possível não tem insalubridade não tem plano de carreira o futuro dele é isso aí é uma incerteza e dos médicos também hoje que trabalham e que são dedicados ao SUS é a maior incerteza o médico começa a trabalhar no município muda o prefeito muda o gestor da saúde o médico é demitido dali com a sua família ele é expulso da cidade por ele estar ali trabalhando há anos se a política muda ele tem que também mudar da cidade e aí a alimentação falta médico no interior falta médico dedicado ao SUS não hoje é realmente um sacerdócio quem trabalha em serviço público quem atende ao SUS faz igual vocês estão dizendo aí é por amor mesmo porque não tem valorização nenhuma não tem gratificação não tem um plano de previdência igual tem o judiciário igual tem os servidores da segurança então eu acho que é isso nós temos hoje que ter uma bandeira que realmente defenda a saúde e de quem hoje trabalha e dedica a sua vida trabalhando em especial pelo SUS muito obrigado senhor presidente muito obrigado doutor Wilson olha antes de passar a palavra nós vamos dar a palavra final ao doutor Nicodemus para que ele possa também se despedir e apresentar suas considerações finais mas nós temos aqui quatro solicitações rapidinhas a primeira delas eu vou passar a nossa prefeita a prefeita Sinara de um minuto depois eu vou passar aos dois vereadores que estão aqui presentes o vereador Wilson e o vereador Gilmar e depois passando para a Nubi o senhor falar fará o encerramento aí das participações prefeita Sinara eu vou tentar em um minuto aqui assim como o nosso secretário representa o nosso secretário também vou tentar segurar um pouco o meu ímpeto e em defender o nosso lado e o lado dos servidores e o lado dos consórcios mas que é legítimo como disse o nosso presidente as nossas reclamações as nossas lamentações os nossos interesses aqui hoje eles são baseados em dados técnicos mas eles têm a sensibilidade de quem está na ponta eu vejo o governo um governo que está se esforçando sim nós não estamos aqui fazendo oposição política ao governo nós não estamos fazendo aqui chororô ao governo nós estamos aqui falando de coisas que fazem parte da política é legítimo aqui é o local que a gente tem o poder e o direito de falar aquilo que nós fomos eleitos para estar aqui então estou aqui enquanto representante do povo que me elegeu e representando o presidente do nosso consórcio Denilson para falar aquilo que nós estamos sofrendo na ponta e quando o Estado fala que está disposto a ouvir ele tem que estar disposto a ouvir e ele tem que estar disposto a saber que ele tem um ônus e um bônus de uma política pública a atenção primária ela é importantíssima a atenção secundária ela é importantíssima mas a urgência e a emergência ela fala por si só no nome ninguém consegue prever um acidente que vai acontecer comigo ou com você ou com o seu filho ninguém consegue prever isso isso a gente não consegue fazer dados para prever que não aconteçam acidentes nas nossas vias para que uma moto não bata com o carro ela é urgente não dá para a gente tratar com frieza isso não dá para tratar com frieza essa pauta seu presidente então só para encerrar agradecer a possibilidade de estar aqui e é a técnica ela tem que se aliar a política e ela tem que se aliar a sensibilidade de quem está lá na ponta então muito obrigado espero que a gente possa contribuir saio daqui feliz e angustiada ao mesmo tempo porque não é a primeira vez que eu escuto da Secretaria de Estado de Saúde que a urgência ela não pode ser tão urgente assim que a gente tem que ter também a atenção primária e secundária como pautas principais muito obrigado eu passo a palavra ao vereador Wilson presidente da Câmara do Esporte de Capelinha dois minutos viu Wilson quero inicialmente ao convite que nos foi feito a Câmara Municipal de Capelinha chegado até a nós na presidência pela comissão de saúde da nossa Câmara Municipal e jamais deixaríamos de estar realmente aqui até atendendo a reivindicação que chegou até a nós e aqui nós estamos representados por seis cinco vereadores dizer presidente que parabenizo realmente para estar abraçando a causa do Vale de Uiaquitão e do Norte de Minas e por todos os consórcios abraçando a causa desses nobres trabalhadores que trabalham realmente de fato para salvar vidas e chegamos aqui nessa reunião ficamos até surpresos de chegar a saber ter conhecimento que provavelmente tem que irá devolver 50 milhões para o Ministério da Saúde uma vez que o nosso estado está sucateado com a saúde que realmente se encontra também a gente fica com muito pesado de saber a respeito quando a gente vê as ambulâncias sucateadas dos nossos consórcios da forma que realmente é no passado e aqui eu fui muito feliz quando se falou a respeito de ambulâncias mais de um milhão de quilômetros rodados isso entristece quando se fala que ainda tem ambulância para ser distribuída já tem aí do ex-irresponsável e eu falo assim de cadeirinha do governador anterior do Pimentel mas igual se fosse falado eu acho que o novo governador e a gente sabe que o tempo ainda não foi alto o suficiente para colocar a casa em dias mas quem casa com a viúva herda os filhos bons e os filhos ruins não tem que ser na verdade lamentar do que se passou é abraçar a responsabilidade dos anteriores e tentar realmente colocar a casa em dias para funcionar então o que a gente fica preocupado até porque é mais do que a obrigação do estado dar condições aqueles que realmente salvam a vida de trabalhar um salário digno eu fico assim entristecido e envergonhoso quando realmente se fala que ele realmente de fato está trabalhando trabalhando por amor por amor a essa função a essa dedicação de realmente salvar a vida pela essa profissão que a abraçaram mas um valor de R$ 1.218 isso para mim é sim vergonhoso ainda está passando no nosso para encerrar por gentileza nessa estada secretário que ver com carinho realmente o clamor desse povo é através deles eles pedimos socorro a nós pedimos socorro ao estado isso está pedindo a união mas tem que socorrer então parabéns parabéns pela essa iniciativa parabéns deputado Carlos Pimenta filho de nossa cidade filho do Vale de Aquitionha que abraça sempre com muita boa vontade a nossa região então em nome da Câmara Municipal de Capelinha parabenizo a todos que aqui vieram e pedimos e clamamos a todos os deputados estaduais e aí ao secretário ao governo que realmente revê a questão do SAMU abraça com carinho é saúde saúde é vida muito obrigado e passa a palavra também a Gilmar Santos vereador de Capelinha também dois minutos depois a Anub e depois o doutor Nicodemos boa tarde deputado cumprimento todas as autoridades aqui presentes em nome dos servidores do SAMU de Capelinha a todos os funcionários do SAMU aqui presentes o que ficou bem claro aqui que a categoria pede questão da valorização o plano de cargos e o restabelecimento dos vencimentos o quanto antes eu gostaria só de fazer uma pergunta a Karina se ela puder depois responder porque ela disse a respeito de duas ambulâncias que citou o nome da cidade de Ribeirão das Neves e Capelinha também tem uma ambulância para receber só gostaria de saber se tem algum algum posicionamento a respeito da ambulância de Capelinha e falar do reflexo da situação da saúde no estado de Minas muito se deve a questão praticada realmente pelo ex-governo que foi um desastre na questão da saúde e não gostaria aqui gostaria de respeitar aqui a presença dos secretários executivos dos consórcios os presidentes dos consórcios mas citar a questão que também aconteceu da politicagem dentro dos consórcios onde a gente observou algumas situações onde prefeitos que acabaram perdendo ali foram fazendo a mesma prática do governo de Minas praticando o empreguismo dentro do SAMU e aqueles seus chegados que foram recebendo cargos de altos salários o que se não foi fundamental para a situação do SAMU eu tenho certeza que contribuiu muito então cabe a responsabilidade também aos novos secretários executivos para fazer esse pente fino saber quem realmente deve permanecer na instituição muito obrigado eu passo a palavra para a Núbia também dois minutos obrigada presidente os dois minutos eu sei que o seu tempo é rigoroso mas está organizando bem essa comissão tem acompanhado em todas as pautas é só um pouquinho sobre a questão de gestão de pessoas do SAMU nós já estartamos no Ministério da Saúde ele tem que sair do Executivo Federal porque é um grupo da CLT nós gostaríamos de contar com essa comissão de saúde através do senhor é estartar em todas as bancadas porque nós já temos um modelo bem sucedido no sul de Minas e já temos um levantamento de Vinópolis sobre essa organização de como funciona sobre a questão da atividade do condutor socorrista ela é uma polêmica há muito tempo por quê? porque eles não são considerados saúde tem a regulamentação da atividade tem a regulamentação em uma portaria do Ministério do Trabalho porém eles não são considerados como servidores da saúde quando eles esbarram na dupla jornada eles são impedidos de assumirem só para esclarecer isso eles são impedidos de assumirem outro trabalho a não ser aquele que eles são executados mesmo sendo jornada de 12 por 36 e tudo mais então a carreira ela tem que ser uma carreira ela é crescente o objetivo da carreira não é o mesmo objetivo do estatutário existe uma discussão enorme no STF inclusive que levam juridicamente por que um consórcio que é um de direito público que recebe recurso público não optou pelo regime único estatutário então o STF que definiu isso que eles seriam seletistas e apresentaram uma gama de razões por isso mas o que nós temos que organizar é justamente como funciona essa carreira como que vai funcionar essas progressões como é que nós vamos trabalhar esse grupo para que não se perca igual nós da Secretaria de Estado da Saúde que nós nos perdemos durante 20 anos e cada vez como o vice-presidente bem colocou nós nos perdemos dentro do salário e hoje quase que você paga para trabalhar dentro da saúde hoje do Estado outra coisa que eu quero reafirmar eu acho que o Nicodemus tem muita razão esse governo mudou muito a questão do diálogo e eu falei isso desde a época da ESP que nós estamos aqui frequentemente na Assembleia o diálogo tem sido muito bom ele saiu só de uma dívida de 42 milhões e hoje 34 milhões isso representa uma boa vontade mas nós temos que ter esse desembolso porque senão como é que você planeja desse terceiro como é que você planeja dezembro e tudo mais ok muito obrigada muito obrigado e conte com o nosso apoio e a nossa presença para a gente poder avançar esse ponto que é muito importante urgente um minutinho só porque o pessoal vai ficar bravo comigo já são quase uma e meia pois não só responder ao vereador eu já tinha inclusive comentado aqui com o vereador Glauber as ambulâncias de renovação de frota elas que estavam paradas no estado nós recebemos ontem elas já estão sendo direcionadas para o leste de Aquitinhonha para o nordeste de Aquitinhonha hoje estão descendo e vai ser renovada de Cabelinha com certeza muito bem passar a palavra Marcelo pois não presidente é só para trazer um esclarecimento aqui na hora que se fala do Consurge e do Cisvales a gente gostaria de deixar claro e aqui eu falo no nome do meu presidente Osanã e dos 51 prefeitos que compõem o Consurge o Consurge está aberto para sentar e discutir qualquer tipo de ação na região do Vale do Rio Doce e no Vale do Aço mas isso perpassa pela vontade dos prefeitos e o Coronel Santo tem nos acompanhado nisso aí e nós estamos abertos não tem problema nenhum viu Nicodemos a Karina sabe disso a CES tem acompanhado isso mas isso perpassa pela vontade política da região e aí infelizmente ainda não teve essa definição é só mesmo para constar muito bem obrigado doutor Nicodemos por gentileza muito obrigado senhor presidente o meu respeitoso agradecimento mais uma vez a esse convite para estar aqui e estamos sempre próximos a receber com a possibilidade sempre de receber as demandas dos deputados que tem um espaço aberto em nossos gabinetes e acolhida aqui é distinta nessa comissão e sempre que a gente for convocado aqui estaremos a despeito de qualquer outra dificuldade mas deixando esse lado pessoal de lado a gente tem que perceber o seguinte que governar é eleger prioridades e não se pode negar que desde o primeiro minuto nós temos a referência do 25 de janeiro a urgência é prioridade desde o primeiro minuto o primeiro centavo que caiu no cofre da Secretaria de Estado da Saúde foi direcionado para urgência e assim será Karina já fez menção aqui a termos de ajuste de conduto com o Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual então o pagamento das dívidas não se faz pela vontade ou por ato discricionário de nenhum gestor da Secretaria do Estado de Saúde pelo contrário está tudo determinado em acordos com o Ministério da Saúde que com o Ministério da Saúde desculpa com o Ministério Público que enxergando todo o tamanho da dívida estabeleceu ordem cronológica para pagamentos para pagamentos então o Estado está atuando no sentido de obedecer a esse regramento então a gente é vigiado o tempo todo não se pode imaginar que haja preferência ou atenção especial para esse ou aquele outro setor eu quero demonstrar para os senhores que eu anotei aqui as principais falas tem a ver com o perfil do SAMUS por exemplo nós temos uma realidade diversa não se resume em dois tipos de consórcio ou municipais a coisa vai para modelos de gestão não é a mesma prática que é levada a efeito em todos os ambientes então isso leva a diferenciação de salário leva estilo de gestão diferenciado e isso impacta no processo de trabalho então os processos do SAMUS são impactados por essa restrição de recursos a gente tem as políticas salariais a gente tem o salário dos gestores o perfil dos gestores então isso tudo afeta fundamentalmente retornando de novo a palavra do Narcélio as portas de entrada tem que ser requalificadas e a questão do perfil e de vinculação dos servidores desde o motorista até o médico impacta diretamente na longitudinalidade da ação a gente não pode ter uma troca de profissionais a todo instante é um profissional complicado é um especialista médico importante e isso só vai ser sanado quando a gente tiver uma diretiva talvez federal já que a gente o instrumento consórcio o Silo Costa que foi para o tribunal de contas do estado foi um dos primeiros a se aprofundar na discussão do perfil desses consórcios para facilitar para quebrar algumas amarras que a lei 8666 nos impõe e eu para se encerrar minha fala senhor presidente eu acho que a solução dessas questões atinentes à regulação que é um ponto que me é caro então eu já estive recentemente lá no Vale do Aço passei por Tio Flotone vou repetir isso aqui agora e tem umas movimentações importantes acontecendo no sul de Minas na região oeste que passa pelo consórcio como instrumento de gestão mais ágil agora o futuro da nossa relação com o SAMU com o SAVE que é bombeiro e com o COMAVE passa por um entendimento claro da competência jurídica de cada ator da responsabilidade atinente a esta responsabilidade e esse desenho não se faz através de CLT isso passa pela assunção dessa competência e dessa autoridade sanitária para servidores públicos estáveis então nós precisamos defender de alguma maneira a manutenção desses prestadores desses servidores com esse nível de competência porque aí vai o CRM do camarada o CPF do camarada e o MASP dele porque vai responder com autoridade e não com um sujeito que eventualmente oportunisticamente assume uma jornada de trabalho dentro de um hospital ou num ambiente regulatório municipal sem ter esse nível de competência jurídica para poder atuar então nós temos grandes acordos firmados com do Estado com os prestadores no território dos municípios plenos com a interveniência desses e temos alguns poucos municípios com gestão estadual que aí a gestão desses prestadores passa por eles nós precisamos de ter a coragem política de assumir profundamente essas distorções para a gente minimizar o impacto do desperdício de dinheiro em unidades que não estão qualificadas para tanto e aí eu diria para os senhores nem a tipologia do ministério para tratar esses hospitais e nem a tipologia do Estado que eu trabalhei com isso durante muito tempo junto com a Erika e que a gente vê a dificuldade de desenhar isso a roupa não serve para o figurino não serve para os tipos distintos que a gente tem então com todo respeito e agradeço mais uma vez essa comissão e com meu respeito aos prefeitos aos secretários de saúde que aqui estão presentes nós estamos empenhados nisso então eu me sinto gratificado por estar receber a possibilidade de conduzir uma fração significativa desse ônus que é lidar com a saúde pública nesse Estado e eu que estou com esse cabelo branco final de carreira eu vi nascer consórcio nesse Estado eu vi a implantação de PSF nesse Estado eu vi o SAMU brilhando porque eu trabalho no João XXIII desde sempre nunca saí nos últimos 33 anos então lá eu vi o que é o impacto no resultado da sobrevivência de um paciente bem assistido pelo SAMU lá no chão da estrada no barranco dentro do buraco no incêndio etc então isso faz a diferença não estou repetindo o deputado que falou não tem dúvida da importância do SAMU é uma marca de sucesso da mesma maneira que bombeiro é uma marca de sucesso eu pretendo sair desse governo com a marca SUS fácil com a marca regulação tendo a compreensão de que muito do que é atribuído a incompetência ou omissão da regulação hoje nesse Estado é por conta da não cumprimento dos contratos e dos acordos muitos das nossas transferências de recursos se fazem com uma apuração quantitativa pelo que produziu e uma fração dessa atribuição de recursos se faz por meios qualitativos e às vezes basta o sujeito declarar que fez e ele recebe o dinheiro então nós precisamos é tratar com distinção aquelas unidades aqueles serviços que prestam efetivamente fazem uma ação de qualidade no território e nós temos que tirar o recurso daqueles que fingem que fazem mas não fazem então o futuro da regulação passa por cumprimento da lei 866 de 1993 que é fiscal de contrato e gestor de contrato nós temos que ter na ponta em cada unidade onde o estado tem um contrato vigente nós temos essas duas figuras o fiscal e o gestor para que em cima do CPF dessa pessoa em cima do MASP do registro funcional desse servidor seja atribuído a responsabilidade de vigiar para além do papel que os senhores fazem de vigilância ao trabalho do executivo além do trabalho dos conselhos municipais de saúde além do trabalho dos sindicatos nós temos também que ter essas personas fiscal de contrato e gestor de contrato em obediência a uma lei de 93 muito obrigado presidente muito obrigado doutor Nicodemos eu finalizando nós temos aí a votação dos dois requerimentos e deixar para a próxima reunião mas o Zé Reis que está me apertado aqui com a reunião da comissão de fiscalização financeira ele vai nos dar cor para a gente votar os dois requerimentos mas só terminando eu queria agradecer muito a presença de vocês muito a presença do doutor Nicodemos com a sua equipe os prefeitos que aqui vieram os secretários executivos dos consórcios os vereadores que vieram lá de capelinha para poder participar brilhantemente dessa reunião os deputados que aqui passaram a Nube representando o Sindicato de Saúde enfim eu acho que é uma reunião foi uma das primeiras reuniões que a gente teve oportunidade de discutir porque chegava um deputado que queria discutir do Leste outro do Vale do Aço outro do Sede que tal então nós resolvemos fazer essa reunião só mas vai a primeira de muitas porque eu estou vendo aqui que nós vamos ter que avançar muito viu Sandro para a gente poder conversar com o governo e tentar encontrar uma solução o governo resolveu o problema da dívida dos municípios na área de IPVA ICMS as coisas tudo mas esqueceu a questão da saúde então nós temos que conversar com o governo aqui nós somos parceiros nós somos parceiros nós temos eu que sofri quatro anos ainda bem que o Sandro não estava aqui senão ia ser uma briga sem fim mas com o governo Pimentel nós somos esfolados e também esfolamos vivos o ex-governo nós queremos que o governo que esse atual governo que ele encontre soluções é um governo bem intencionado correto honesto isso para mim já é o início de uma parceria vem por aí projetos amargos mas nós estamos preparados para a gente poder discutir esses projetos à luz da realidade de Minas Gerais então não tivemos ontem com o secretário eu tenho procurado me aproximar ao máximo vamos ter um momento discutido doutor Nicodemos a questão da regulação do atendimento primário e vários outros assuntos mas só vamos resolver se houver a luz no fim do túnel que é um recurso saúde não tem preço mas tem custo e é alto o custo da saúde então nós precisamos ter o dinheiro para poder resolver essas questões questão do SAMU questão dos hospitais questão dos medicamentos do transporte enfim de tudo isso estou satisfeito quero agradecer muito a presença aí dos nossos companheiros amigos aí do SAMU estou vendo aí gente lá do norte de todas as regiões podem ter certeza de que nós estaremos fazendo o que for possível se pudéssemos apresentar o projeto regulando todas as questões mas infelizmente o nosso poder é um poder que tem suas limitações nós precisamos do executivo e precisamos da força para que o executivo encontre as soluções temos dois requerimentos o primeiro requerimento do coronel Sandro ele propõe que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para autorizar a liberação de recursos no valor de R$ 34.168.707,25 referente à dívida do Estado com os consórcios municipais de urgências e urgências e emergências de Minas Gerais então o requerimento ele está em votação e os deputados que aprovam e manifestam o circuito está aprovado e o requerimento de nossa autoria assinado pelos membros da comissão ele pede que seja realizada uma visita doutor Nicodemos preste atenção do senhor seja realizada uma visita à Secretaria de Estado da Saúde para discutir os problemas relativos aos consórcios regionais de saúde para o gerenciamento da rede de urgência e emergência com a presença dos presidentes secretários executivos de todos os consórcios nas macro-regiões do Estado e de representantes do sindicato um dos trabalhadores de saúde de Minas Gerais do Sindicato para a gente poder conversar com o secretário e mostrar a ele que nós precisamos que o Estado tenha a mesma atitude que teve com as prefeituras com relação ao atraso de outros programas que já foram aqui citados que também tenha com a saúde pública e de uma maneira muito especial com os consórcios intermunicipais de saúde então nós vamos fazer essa reunião com o secretário vou conversar com ele ainda hoje marcar um encontro pode ser aqui pode ser lá na secretaria não importa mas que a gente quer a garantia eu na série dos prefeitos que são os presidentes dos consórcios e dos secretários executivos para a gente poder chegar conversando que a gente se entende requerimento e conta-se em votação os deputados que a prova permaneçam como se encontram agradecendo a presença de todos nós declaramos cerrada a nossa reunião muito obrigado Obrigado